Em primeiro lugar, se calhar, se quiseres começar por aí, em primeiro lugar, a resposta é muito básica, afinal o GBAI era o quê? Não é fácil responder. Talvez precisamos começar por aí, se quiseres. Eu não estive na fundação do GBAI, só entrei para o GBAI em 72, o GBAI tinha sido criado ainda com outro nome, na Naranja BBAI, no Terreno do Passo, um gabinete de planeamento, tinha a ver lá com o Rogério Martins, portanto tudo isto começa, eu não sei dizer em que ano, eu fui em 72 para a Rua das Praças, mas sei que outras pessoas já estavam lá e algumas tinham de estar até, acho que foi no Terreno do Passo, nunca tinha o Terreno do Passo, portanto, há uma parte da história que eu não conheço bem, não é? Ok. Portanto, eu quando entrei, eu ainda era estudante, quando fui para lá ainda era trabalhador estudante, a primeira coisa que eu lá fiz foi classificar livros na biblioteca. Me deu assim uma visão de conjunto da economia, porque tinha que ler, reler, dar uma vista de olhos, classificar, ir ao pessoal, pá, nunca tinha tido uma visão de conjunto da economia do Terreno do Serial, mais aí, não é? Mas não só, era uma biblioteca muito rica e na altura havia muito, muito livre a entrar, não é? E portanto foi assim para mim um banho, não é? Muito engraçado. Portanto, mas isto, portanto, em 72. Depois estive lá, até o fim, não é? Portanto, foi extinto em, finalmente, extinto em 86. Exato. Sabendo que por meio, houve uma altura em que foi junto com outras, foi o IACEP, não sei bem em que altura, mas sei que uma altura confundiram o GB com o órgão da nossa conjuntura, ligado ao DCP, isto tinha origem por aí, e a gente chamou-se IACEP. Mas, de facto, eu acho que o IACEP nunca existiu mesmo. Existia o GB, não é? Estava num sítio e, portanto, a gente pode dizer que o GB existiu, de alguma forma, uma grande parte da equipa manteve-se até 86, quando foi extinto, no tempo do cavaco, não é? Portanto, são para aí 14 anos para mim, são muitos anos, não é? Intensos. Intensos, e eu era jovem estudante e depois comecei a trabalhar naqueles projetos que o que eu sei de economia, basicamente aprendi, aprendi no GB, não é? Foi uma coisa bastante intensa. Portanto, o que é que é o GB? O gabinete, de estudos plenamente ligado às políticas económicas, nomeadamente, quando foi criado tinha essa, num foco, não é? Portanto, era um organismo de tipo novo, não tinha, o que havia no economia industrial nessa altura, havia o INI, para aí, não é? Que eram, se lerem as coisas do INI, são assim umas coisas de microeconomia, assim, ou então economia descritiva, muito elementar, quer dizer, há assim umas coisas relativamente, na altura teve o seu papel na formação de empresários e tal, mas era um pensamento, uma base muito elementar. De resto, a primeira matriz, que eu saiba, foi feita no INI, antes do GB, e depois do GB que entrou, de facto, com uma metodologia mais pesada, mais a sério, a fazer matriz, não é? Porque aquilo que se fazia antes era uma coisa muito superficial. Então, mas além de ser um, para poder instituir-se, um gabinete de estudos, um gabinete de plenamente, eu acho que é mais estudos, quando o plenamente entra assim, de vez em quando, não é? Portanto, é um, mas é um, mas depois tem efeitos noutros organismos, não é? O GB tem, tem depois uma relação com muitos organismos, meramente com as universidades, não é? E depois, pelo percurso das pessoas que lá tiveram, então depois acaba de ter um efeito bastante, bastante grande. Mas além de ser isso, era, e isso é uma coisa que convém distinguir, porque estávamos indo no tempo do regime anterior, não é? Era um espaço de liberdade sensacional. A gente estava ali, não é? Enquanto na universidade, a gente tinha que estar sempre olhado para o lado, por causa dos informadores, do não sei o quê e tal, do PIS, não sei o quê, ali não. Ali era um espaço, apesar de ser um organismo criado por aquele governo, não, pelas pessoas que tinha à frente, meramente por Junho Carbinho, e por outras pessoas que eram um espaço livre, de liberdade, porque a gente tinha que fazer aquilo. Tinha que fazer, mas havia capacidade de iniciativa e de sugerir ir ali ou ir a coar, não é? Portanto, quer dizer, de facto, era um, e na altura, no início, pelo menos, a ideia que eu tinha, que tinha meios, não é? Portanto, havia, havia, havia recursos e era uma equipa toda a aula muito jovem, não é? O próprio Jé Carbinho tinha 30 alandos, claro. Eu me lembro. Ele tinha sido o meu professor, assim como Martins Ferreira, no ISEG, portanto da Economia Industrial, a conheceu daí. Também eram umas aulas muito interessantes, porque ele era, era uma pessoa muito, conhecia muito, não é? Não sabia muito. Claro. Conhecia muito, eram uns aulas muito difamais, mas muito interessantes, sempre. Talvez, porque era, não era baio de burro, não é? Portanto, era, era discutir, não é? Os temas, não é? E, portanto, era muito, muito interessante. As coisas, não é, por acaso, eu fui para a Jé Boi, também, cuja aula eu conhecia de Económicas, mas era uma equipa toda ela muito nova, uma nova, mas variada, isto é, havia pessoas lá, pensamentos políticos completamente diferentes, não é? Entre pessoas, depois, mais ou menos, estavam na extrema-esquerda, era mal tamanho, não? Até, até outros mais clássicos, basta ver os nomes, não é? Exatamente. As pessoas, depois, foram reitoras da Católica, ou assim, quer dizer, há uma grande naipa de pessoas, e as pessoas, embora trabalhassem equipas diferenciadas, havia uma boa relação. Sempre houve ali um clima de discussão e tolerância, não sei o quê. Porque, na altura, há uma coisa que, agora, vista a posterior, a gente estava lá, achava normal, achava normal, mas não era, não é? O próprio regime, mesmo durante o Marcelo, houve evoluções da situação, não foi sempre a abrir, foi a abrir e a fechar, não é? Claro. Portanto, é uma coisa que é interessante frisar isso, porque eu acho que sem isso, depois não se percebe o resto, não é? Exatamente. Olha, em todo caso, vindo às questões mais económicas, enfim, da metodologia, do estudo, do desenvolvimento do conhecimento económico, tu já referiste aí, e é sabido, a questão input-output, as matrizes... Sim, eu comecei logo, praticamente, depois a trabalhar nisso, não é? Eu fiz dois trabalhos, eu fiz porque eu não consigo falar do GB enquanto tal, não é? Portanto, eu tenho uma ideia do que é que as outras faziam, mas não tenho uma ideia, não tenho uma memória tão viva, não é? Aquilo que eu colaborei, comecei a trabalhar na análise da história, portanto, da política industrial, portanto, eu estudei muito condicionamento industrial. Ok. Estudei, generalmente, alguns setores da química e da metáloga mecânica, portanto, ia para a Direção-Geral de Indústria, fazer adotamento, fotocópias, não sei quê, portanto, eu estudei a alguns setores bastante na altura, e depois relacionado com esse, portanto, estamos a falar, anos 30, 40, 50, portanto, houve ali um período em que eu aprendi um bocadinho, porque havia esse projeto, e depois esse projeto teve um protocolo de colaboração com o GIS, portanto, o gabinete de investigações sociais, o CIDAS Nunes, e aí eu pertencia a uma equipa, que era eu, o Félix e o Manuel Arão, o Maria Manuel, e, portanto, houve ali uma sinergia entre esses estudos que a gente fazia no GBA, que não havia com a história, não é? E houve outras partes que eu não colaborei tanto, mas que o Félix e o Maria Manuel que trabalharam, na parte dos testes, a história toda de algodão, aquilo tudo, portanto, houve ali muito trabalho, com muito dado empírico, nomeadamente no CIDAS Nunes, que a gente teve fácil acesso. Portanto, a gente ia para lá dentro e estava ali tumba tumba, tirava fotocópias, ou resumir, portanto, houve um trabalho muito interessante, que depois, nesse trabalho com o GIS, já era fora a dificuldade deste análise, mas porque estes dados foram fundamentais, que é a análise da evolução do capital financeiro, do capital industrial, dos grupos económicos, que depois, mais tarde, isto foi feito em países, depois, neste período, em início dos anos 70, mas só veio a ser publicado na análise social, um resumo em 84, 85, não sei por aí. Um belo texto que ainda hoje não sei. Porque, entretanto, esse estudo foi interrompido, porque o Félix foi para a tropa, em 73, ok? A gente volta a pegar naquilo e procura fazer uma pequena síntese para o CIDAS Nunes, a que a gente devia muita atenção. De facto, tínhamos dado ali um espaço enorme para a gente trabalhar nisso. Possivelmente, a gente entrevistámos muitos dos protagonistas da política industrial anterior, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Então, quando eram os diretores gerais, há muitos anos, o Pedro Abral, o pai ou outro, ou outras pessoas, como eu já estava aqui naquele enquadramento do Sinal, foi fácil dar horas, falar com essas pessoas e esclarecer dúvidas. foi muito interessante. Só foi pena, depois o que a gente tinha, aquele estudo todo, acabou por só ser aquele resumo, porque a gente, entretanto, já, quer dizer, cada um de nós tinha dado as suas vidas, e já mudava a nossa publicidade. Aquilo era uma quantidade, ainda tem lá em casa, algum material, e a Maria Emanuel tinha outro, mas eram um caixote. Foi uma pena não se ter conseguido, mas depois, com o 25 de Abril e tal, que foi uma... No fundo, isto é um período muito conturbado, porque mesmo antes do 25 de Abril, tudo aquilo é um período, entre 72 e 74, é um período altamente conturbado. Só que é lá, a ver, a ver, é que percebe essa. E depois do 25 de Abril, todo o preco, todo aquele período, portanto, uma grande parte do Ur, daquilo que eu vivi no GBA, foi um período muito vivo e muito conturbado, em que a gente, além de estar ali, participava em iniciativas políticas, iniciativas académicas, mas foi um período muito... portanto, não é nada um período bom para estudar, não é? Foi um período de grande. E esse estudo, por acaso, eu acho que foi pena, porque aquilo havia muita informação, muitos dados, e depois aquela síntese é uma pequena coisa daquilo que era muita informação, mas depois já não era possível, até porque o tempo passou, não é? Entre 73 e 83, foram 10 anos, e aquilo teve tudo parado, e depois a gente pôs naquilo, especialmente o Félix, não é? E fizemos ali uma síntese e tal, para deixar alguma coisa, não é? Porque, de facto, foi pena. E depois, comecei a trabalhar na equipa da Santa Maria, portanto, faziam as matrizes, e aí aprendi uma coisa muito interessante sobre a estatística, não é? Porque a gente, na universidade, utiliza as estatísticas como se fossem a realidade, não é? E a fazer a matriz, a gente percebe que as estatísticas são uma construção, não é? A partir de várias informações, portanto, que ela própria, a estatística tem que ser construída, não é? Portanto, eu lembro que a matriz, em termos, chega-se muito interessante por causa disso, porque a gente tem que ter os inputs, os outputs, não é? Portanto, aqui tem que bater certo, não é? Mas quando a gente faz a primeira versão da matriz, tu não bate nada certo. Exato. E, portanto, a gente depois descobre que as estadísticas industriais, que é a base de informação mais importante, em agraus de cobertura, é, pá, completamente diferente. Devia ser atores, ficava coberto de 100%, a indústria pesada toda, não é? Mas, por exemplo, em outros setores, o agraus de cobertura não foi 40%. Não se sabia, não é? Portanto, a gente teve que construir indicadores indiretos, não é? Para que os inputs, os outputs, batessem certo. Porque era um trabalho de pesquisa, de outras fontes, e de entrevistas, e não sei o quê. Então, essa ideia de que as estadísticas é uma versão da realidade, não é? E que elas próprias têm que ser construídas para serem... A matriz foi um grande instrumento de aprendizagem por causa disso, não é? Porque a pessoa tinha que andar a ver outras fontes, estatísticas, ir às assistências industriais, e não sei o quê, e usar outras estatísticas, discos elétricos, para fazer graus de cobertura diferentes, não é? Outras coisas, e, portanto, foi um instrumento de aprendizagem. Mas é um instrumento fundamental, porque, sem isso, não havia uma visão coerente sobre a economia. Havia umas pessoas que falavam, não é? Das economias, das coisas, mas era uma coisa descritiva e incompleta e errada. Eu lembro de estar a falar com os servidores industriais, e umas estadísticas diziam que o servidor estava em crise, e eles riam-se, não estavam em crise, porque estavam bem de vida, não é? Só que as estadísticas estavam desatualizadas, as estadísticas oficiais, terem do comércio externo, que aí, portanto, a coisa é mais controlada. E, depois, aí, a vantagem do Carvino, é que ele realmente competiu, é a relação internacional, não é? Ele foi buscar, lá fora, os instrumentos metodológicos, não é? E informatizados, nós, desde o início, que o Jabet trabalhou muito com base nos computadores, não é? Portanto, não, com os micro, não havia, não é? Havia os computadores da antiga EDP. Antes da EDP, não é? Que se chamava-se, qualquer coisa, não é? Combrinha elétrica portuguesa. Combrinha elétrica portuguesa, não é? Exatamente. Havia um colega nosso que ia lá de noite fazer correr os programas, levava uns caixotes com fichas, não é? E depois, de manhã, a gente tinha as listadas impressas, os resultados e tal, e trabalhava durante o dia, e depois, a colega que preferava cartões, que andava a preferar tudo tudo, e que lia, e durante o manhã, era assim o esquema, mas era um esquema já, desde o início, altamente informatizado. A metodologia de fazer as matrizes era altamente informatizada, senão não era possível que a gente trabalhava com, pá, meiares, desde o início, não sei quantas linhas, era uma porradaria de linhas, tinha a ver muito o comércio certo, portanto, era a partir de importações, exportações e tal, e depois ia agregando, e, portanto, íamos chegando a apuramentos cada vez mais fidedignos, a partir da informação mais desagregada que estava disponível. E, portanto, era um trabalho muito interessante, e que era a base do resto, porque tudo o resto, depois se desenvolve ali, primeiramente os modelos econométicos, tudo aquilo, tinha a ver com esta estatística reconstruída, não é? Claro, claro. Porque senão não era possível, e depois a matriz evolui em dois sentidos, um, portanto, além de fornecer os dados aos outros colegas, portanto, eu lembro que trabalhei na matriz de 70, na matriz de 77, e depois trabalhei em matrizes setoriais, matriz do setor empresarial do Estado, que eu já não sei bem o que é que se conheceu aquilo, mas lembro que trabalhou-se nisso. Depois houve matrizes regionais, houve matrizes com componente social no meio, não, o Figueiredo não me tido nisso. Exato. Houve matrizes, fizemos uma de bens de equipamentos, ou de investimento, um trabalho que a gente fez, em que construímos uma matriz, tínhamos equipamentos produzidos, importados, exportados e tal, e os setores de investimento. Foi uma coisa, um mapa enorme, a pena de não ser, é que foi feito no mapa, mas foi um trabalho muito interessante, de restar publicado de forma agregada, nesse no relatório, mas, portanto, a metologia matriz, na sua forma inicial, para apoiar os modelos e tal, depois a gente replicou-a em matrizes especializadas, regionais, setoriais, mais sociais, menos sociais, portanto, foi um trabalho muito interessante, o que nos permitiu, portanto, a gente trabalhava a economia sempre com base em dados, não, porque a gente não tinha muita informação, e trabalhava informação, e tinha a ideia, a avaliar a informação, não é? Portanto, que é uma coisa que eu acho que há muita gente que não chega a ter, porque vai ao INET, tiram os dados e tal, e na altura, os dados não eram o que são agora, acho que é o que é, a fidelidade não tem nada a ver com o que era na altura, pelo menos as sociedades industriais tinham erros. A gente só quando havia, nos anos em que havia recensamento ministerial, é que se sabia casar uma com a outra e ver em que medida é que as sociedades ministeriais eram insuficientes, em alguns setores eram mesmo muito insuficientes. Portanto, essa é a parte da matriz, foi a parte que eu me dediquei mais lá no JBEI e depois começámos a fazer estudos à volta disso. Primeiramente, estudos sobre o setor exportador, uma altura em que a gente andou mais, eu digo a gente, mais a minha equipa, o Félio, o Ferro, eu, o Graça, nem sei dizer, o Figueiredo, há uma série de gente que trabalhou nessa equipa, que eram mais estudos industriais, mas depois também começaram a trabalhar no comércio externo. O primeiro livro que a gente produziu é uma coisa sobre o setor exportador e o investimento estrangeiro, em que pela primeira vez, ele achou que se cruza as duas coisas. A gente teve acesso a bases de dados de empresa a empresa, portanto, não sei se era do Biassep, não se chamava Biassep na altura, chamava-se outra vez a qualquer, mas do comércio externo ou do INE, não sei. Sei que eram estatísticas por empresa. A gente cruzou aquilo com a informação sobre investimentos estrangeiros e criou, e fez um estudo que é muito descritivo, muito descritivozinho, que é o setor exportador e internacionalização da produção, que para mim foi a descoberta da importância que na altura já tinha o investimento estrangeiro. A gente na altura já era uma economia, além dos setores tradicionais, por exemplo, testes ou papel, no CQI, havia já um setor de indústria eletrónica e de outros setores que era basicamente o investimento estrangeiro. Só que o investimento estrangeiro, um, ainda muito virado para o mercado interno, seria o caso das farmacêuticas, que era fundamentalmente o mercado interno, mas tínhamos um outro, investimento estrangeiro que já era muito para exportação, que era basicamente eletrónico. A gente era uma coisa muito semelhante, o perfil de exportação era muito semelhante à Coreia do Sul, na altura, fizemos essas comparações, com o que era Portugal era parecido. Na altura, o que era mais parecido, as matrizes de semelhança, era a Coreia do Sul por causa desse peso das eletrónicas. Portanto, a gente começou a estudar na base de empresas, começámos a ir mais fundo e, portanto, como a gente tinha acesso a essa informação por causa da matriz, acabámos por começar a trabalhar a informação com base mesmo na informação empresarial. E depois seguimos pelo comércio externo e fizemos aqueles estudos com o apoio do CEPI, portanto, da França, sobre a específica licença internacional. Esse. Foi talvez o tipo de estudo que teve mais impacto, portanto, se quisermos em termos económicos, em termos de crescimento económico. O nosso contributo foi essa incursão já nos anos, portanto, o primeiro livro é ainda anos 70, acho que foi. Esse daqui já é feito, é feito já no princípio dos anos 80, portanto, foi um estudo encomendado pelo Banco de Fomento, hoje é bem, em que a gente estudou a evolução da especialização de Portugal, depois comparando com outros países, portanto, produziu vários trabalhos, um livro grande do Banco de Fomento e depois vários artigos especializados, alguns em francês, outros em português, em que isso acho que teve algum impacto, não é? Porque introduziu uma perspectiva sobre o comércio externo e a especialização que não havia em Portugal, não. Portanto, a ideia que havia era bastante diferente daquela que a gente introduz. O resto, uma postura polémica, uma polémica que nunca encerrou. Acho que ainda continua a haver gente que continua a achar que ele disse que aquela perspectiva era errada, e outros acham que não, e, portanto, teve um... Como é na altura que começa a revolução industrial, esta liga eletrónica, a gente apanha na altura isso. E, portanto, esse estudo é um bocadinho assim a transição entre as indústrias industrializantes do Peru, se quiser, industrializantes ou por aí, só que na altura as indústrias industrializantes começaram a ser, eram novas, começaram a ser, primeiramente, na base da microeletrónica. A gente apanha, apanha nessa altura, a ideia de que não é indiferente um país estar especializado nos setores ou no outro, porque tem a ver com a dinâmica dos próprios setores e com o efeito que estes setores têm, porque geram meios de acumulação, não geram meios de acumulação financeiros, mas também de conhecimento. E, portanto, isso era... Quem não tivesse metido nas indústrias mais dinâmicas, acabava por ter muita dificuldade em acompanhar, a não ser que tivesse recursos naturais brutais, tipo australia, ou tirando esses, o resto... Ou conseguia montar nesse tipo de setores e navegava as vagas novas, ou então ia ter dificuldades. Portanto, acho que essa análise, por um lado, teve efeitos na altura, portanto, imediatos, teve algum impacto. E isso tem a ver com o pensamento económico, nem se quisermos, não é? Porque o pensamento económico que havia na altura era muito diferente. A ideia que havia era muito uma ideia que havia no regime, não é? O nome de Rogério Martins protagonizou isso, que era, basicamente, desenvolver as indústrias de base, não é? Aquelas... Portugal não tinha, né? Sidergia era uma coisinha, uma asciaria pequena, não é? Sidergia de Cimes começa aí, o projeto de Cimes, e a química lá de cima, de Sarrejo e tal, portanto... Há toda uma concepção de, vamos industrializar o país, não é? No tempo de Salazar, embora se estivesse industrializado, a teoria era que não era muito industrializada, era uma coisa... Era fazer que sim, mas dizia que não, não é? Era assim, um bocadinho contraditório. Enquanto ali não, há uma opção, claramente industrialista, não é? E ultrapassar os limites de uma indústria ganhada para o mercado interno. Portanto, o Grupo Cufo estava a internacionalizar-se, mesmo na química. Portanto, havia todo um projeto diferente, mas tudo ele assentava nas indústrias modernizando-se à altura, que seriam as químicas, e as metodologias, e esse tipo de... E a reparação naval, e a construção naval, e tal. Portanto, era tudo que tinha a ver com o modelo interior. E quando isto estava a ser feito, estava a começar a ser feito em Portugal de uma forma articulada, coerente, não sei o quê, dá-se a queda do petróleo, a subida do petróleo, não é? Em 73, não é? Portanto, tudo isso fica posto em causa. E uma grande parte disso é posto em causa, não é? Na costa naval, mesmo... Tudo que tinha a ver com o preço de energia elevado, já leva um grande rumo, não é? E há muita coisa que fecha, não é? Siderurgias, metodológicas e não sei o quê. E, portanto, a gente é apanhado naquela altura em que, bom lá, há essa crise, a crise do Petróleo, em 73, tem um impacto enorme em toda a Europa e em todo o mundo, não é? E cá foi uma coisa... Eu acho que o regime é encostado à parede por isso, quer dizer, do ponto de vista económico, ficou sem... Enquanto tanto, tinha uma certa perspectiva, não é? Porque Angola estava-se a desenvolver e não sei o quê, e havia aqui os projetos do José Martins para ter uma indústria moderna e mais, ter nada posterior, não sei o quê, havia todo um plano, não é? Essa perspectiva de que havia uma mudança, que era possível naquela coisa, vai lá. Em 73, vai lá. E também tem a ver, depois, com as guerras reales e os árabes e não sei o quê, e, portanto, tudo isso, toda essa convulsão, põe em causa esses problemas. Portanto, o regime ficou completamente em causa. Eu acho que ficou... A situação que eu tenho na altura em que a gente esperava quando é que ele caía, não é? Não sei bem como é que era, mas aquilo não dava, não dava. De resto, era engraçado. Só o apontamento não tem nada a ver com o José Martins, mas tem a ver com o Izequiel. E, pá, aquilo que mais estranhei quando fui para o Izequiel, para o Ichef, na altura, não é? É que nenhum professor defendia propriamente o regime. Ninguém defendia o regime. Mesmo os que eram mais racionários, pediam desculpa, caso isto é. Eram mais ou menos... Por vontade deles não seria assim. Eles faziam aquelas coisas, mas, quer dizer, eram todos os democratas escondidos, não é? Eram todos... Não havia propriamente, no tempo em que eu fui para lá, não havia propriamente defensores do... Não havia regime. Não havia defensores. Não havia um professor que disse, pá, isto aqui é que é bom e tal. E, pá, lá no passado... Eles defendiam que o Salazar tinha sido útil lá para trás. Mas ninguém, na altura, precisava acabar, portanto, no fundo, o clima que havia era que isto tinha que haver uma mudança. Não é? Está ali o pá, claro. Mas, quer dizer, não havia defensores na universidade... Talvez por isso o Salazar tenha feito uma grande dificuldade a fazer reformas de ensino. De qualquer forma que ele fizesse, a ameaça era sempre tão grande... Quer dizer, descontrolada, não é? E, de facto, é verdade. E ele nunca conseguiu fazer uma reforma de ensino em condições, porque os ministros acabavam a sempre fazer uma reforma e, quando a tinham pronta, o Salazar pilhas na gaveta. Exatamente. Porque tinha medo. Porque perdeu... No fundo, a gente tinha perdido intelectualidade, não é? Claro. E, ao contrário da Espanha, que gera ali uma... uma alternativa com base na igreja e na ópera, não sei o quê. E em Portugal isso não foi possível, não é? Portanto, tem a ver com a guerra, não sei por razões, não vou por aí. Mas, é engraçado que, na altura, embora havia essa sensação de que... Pá, tinha que mudar. A guerra não andava, não é? Claro. E, portanto, é assim um bocadinho o clima. E, portanto, do ponto de vista económico, aquilo em que a gente está metidos inicialmente, como instrumento de trabalho para as políticas, no fundo falharam, não é? Claro. No fundo falharam. E tem alguma continuidade depois do 25 de Abril? Porque eu acho que a Esqueiro herdou esse modelo e tentou vá-lo à frente quando ele já não era possível. Eu acho que o drama do país foi esse. Foi toda... Eu lembro de fazer esse estudo que fizemos para uma coisa chamada CESEM, se você conheces. Comissão de Estudos de Setúrio Eletromecânico. O... 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 Ele criou uma comissão, desfiada por um senhor chamado de engenheiro, não sei quantos coelhos, o membro era o nome dele, mas era uma pessoa que vinha da magra, uma pessoa com base industrial. Então, esse estudo, este grupo, que metia, portanto, pessoas da indústria e pessoas do GB, e pessoas das coisas do planeamento, procurava estudar qual era a estratégia para a indústria metálica e para os investimentos. Havia uma programação de investimentos, tanto para a cirurgia, tanto para ali, tanto para as quais. E essa matriz que a gente fez era, desagregando esse perfil de investimentos por setores, qual eram as oportunidades do mercado que ia criar a indústria metálica, há montante. Portanto, esse estudo em que eu participei, construímos essa matriz para perceber onde é que ia haver impactos na procura que pudesse, ou haver já a indústria, que iam cavalgar essa procura, ou que havia oportunidades que eram as indústrias. Há estudos de oportunidade que são criados a partir daí. Portanto, só que tudo isso tem a ver com um plano de investimento, depois vem o FMI, não é? Portanto, aquilo falha. Falha, não o estudo, porque o estudo foi muito interessante, mas a consequência daquele planeamento é completamente... Não dá em nada, porque nada daquilo que é feito. Aqueles investimentos estavam pensados, não foram feitos. Alguns foram mais tarde, outros nunca seriam feitos. Mas, basicamente, era a continuação da programação da ideia do Rogério Martins. Que a gente prolonga, depois, com as indústrias, primeiramente, o pensamento do PC sobre as indústrias de base, além das gestões que a gente tinha lá, económicas, com os colegas do PC, que tinham muito aquele pensamento, aqueles setores, a cirurgia e tal, eram coisas que eles eram incontornáveis. E, portanto, eles não conseguiam conceber nada que não passasse por aí. E, portanto, tirando algumas coisas como a eletricidade, que, de facto, houve um grande avanço, em termos de direção de uma única empresa e de um plano de investimento brutal que foi feito, em que o JB também participou na elaboração do plano energético. Não sei se participou formalmente. Sim, eu, pelo menos, participei. E havia outros colegas que também participaram nisso. Tirando esse, que é assim, uma grande parte desses planos que havia de investimento, ficaram todos muito inteiros. E, portanto, a política económica, pós 25 de abril, é a continuação da política. Não entraste, porque não é uma continuação, mas nem grande parte é, e colapsa, não é? Quer dizer, portanto, depois o que se segue, o que se segue depois desses acordos de salvação com o FMI, segue-se uma política, como há-se no pé dito, completamente diferente. Não tem nada a ver com aquilo que foi a tentativa de ter um desempenho ministerial que era muito inspirado, que vinha de trás e desse paradigma. Só que os empresários, que na altura depois se transformaram sem estetores públicos, porque eram as pessoas que vinham dos grupos económicos, os grandes estetores públicos eram pessoas que vinham dos grupos económicos. Claro. De São Paulo de Boa, do Vélez e tal. Portanto, essa malta toda que depois ficou à frente dos planos cinzes e não sei o quê e tal, eram pessoas que tinham cabeça feita para um outro mundo, para uma outra época. Portanto, eu acho que houve esse problema e participei um bocado nessas discussões. Por um lado era inevitável, porque o país não tinha cursos humanos em condições para tirar partido do que estava a acontecer na altura, que era o começo dos PCs e de toda a parte da bica de eletrónica. O país não tinha cursos humanos. As universidades eram exíguas, o que a gente tinha de universidades era uma coisa ridícula, não é? Mesmo em termos de economia, a gente tinha o quê? Tínhamos o Izeio, tínhamos o Porto. Coimbra, quando é que foi formado? 73. Antes, não havia nada, havia o Izeio e o Porto e, portanto, não havia mais nada. Eu lembro de crescer que era lá nova e ter até participado de algumas atividades na fase de preparação da Crição da Nova. Portanto, o ensino-se, por exemplo, em Portugal era. Exato. E, portanto, só começa a mudar. Primeiramente nessa área das tecnologias de formação não havia, como é evidente. Havia engenheiros de eletricidade, não é? Engenheiros da EDP, mas há uma parte que se converte naqueles chamavam as fracas, não é? Portanto, eram as fortes e as fracas. Mas isso, em grande parte, é feito com os primeiros bolsetes ainda do Vega Simão, de antes, não é? Que mandou uma malta para fora. Uns foram estudados no Coreano, não é? Ainda antes, não é? Que é a malta que vem depois com o Criado de Desalimento. São pessoas que foram estudar instrumentação, foram estudar não sei o quê para o nuclear. E depois, dali, evoluíram para esta questão de formação. Outros são pessoas que formaram-se, licenciaram-se nas fortes e depois acabaram por ir lá para fora e doutoraram-se nas novas tecnologias, não é? O Tribalês, não é? Portanto, há a primeira geração, o Figueiredo, inclusive, não é? Sim. A primeira geração de gente que vem e que vai começar a alterar a universidade, são muito poucos, não é? Então, só lançasse lá para fora e havia pouca gente, muito pouca gente. E, portanto, de facto, não havia condições de recursos humanos para fazer uma política industrial muito diferente. Havia debates com Rogério Martins e eles diziam, ah, onde é que vocês vão buscar recursos humanos para fazer cintos e tal? Basta umas dezenas de engenheiros e tal e coisa, não é? Agora, se vocês querem fazer uma coisa na base das novas eletrônicas, é preciso ter peritos, pessoas novas e não sei o quê. Mas é que essa gente está, claro que não havia. Não tinha havido essa perspectiva e durante muito tempo não houve, não é? Mesmo atualmente, eu acho que há uma perspectiva das universidades, isso tem a ver depois com a autonomia e não sei o quê, que é, claro, que é que produzem muito pouco dessas áreas. Tem a ver com o equilíbrio, não é? Cá nas universidades, entre os diversos departamentos e não sei o quê, e não se consegue aquilo que são as profissões que mais facilmente têm o emprego. Há uma grande descansei. Nunca conseguiu haver uma adaptação às necessidades. Mas o resto era muito interessante porque muita ideia dessa intelectualidade económica e engenharia, aí nesta é uma coisa muito engraçada, vista a posterior, não é? Eu lembro de economistas conservados, não vou agora dizer o nome, mas é um dos caravistas mais conservados que a gente teve, tem, ainda é vivo. Ele dizia, ouça lá, mas vocês querem que a gente agora vá dar prioridade à formação de informáticos? Não sei lá se daqui a dois ou três anos não posso de boba. Ele não conseguia ter, não conseguia perceber, não lhe entrava na cabeça, que aquilo era uma tendência de fundo imparável, não é? Mas também a gente sabe que lá fora também os gais que eram protagonistas dessas coisas inicialmente tinham uma visão muito limitada do que estavam a fazer, não é? E, portanto, praticamente toda a gente foi ultrapassada pelos acontecimentos, não é? Só a posterior é que a gente consegue... E quem aparecia a dizer, vamos especializar-nos aqui nestas coisas, era visto por esses economistas como lunáticos, não é? Com base em que é que vocês asseguram que, não sei o quê e tal. E, portanto, um diálogo um bocado de surdos. Portanto, tem muito a ver com os paradigmas que a gente tem na cabeça também, portanto. E, portanto, o país não conseguiu depois aproveitar mais isso, porque o paradigma estava na cabeça dos economistas que dominavam na política económica e era o outro. E aí o Carvinho é um caso excepcional, não é? Porque o Carvinho é das poucas pessoas dessa geração, que é quando estamos a falar da geração dele, não é? Em que ele, no fundo, ele desencia-se no fim dos anos 50, não é? Se eu por isso, não é? Mas ele tem uma cabeça bastante aberta, porque ele apanha o óleo, ele apanha isso. Quando essa mudança começa a haver, ele apanha. Como é muito internacionalizado, tem muitos contactos lá fora, ele, o Carvinho, tem essa... A gente pode não estar de acordo com tudo, mas ele apanhava as coisas no ar. Muita gente não, muita gente não apanhava. Achava que isso era conversa e que era preciso a gente produzir o ácido, o cimento e não sei o quê, o resto era treta, não é? E, portanto, ou então isso era uma coisa tão longe da nossa possibilidade, da nossa capacidade, que a gente não era para aquilo. E, portanto, eu lembro de ter discussões, já estava nas NICPA, mas com o Ministro da Indústria, numa sessão na AIP, em que ele, basicamente, defendia, o Ministro da Indústria do Cavax, eu disse, olha, eu já não sei o que é do Cavax anterior, eu já nem sei. Não é a capacidade anterior, sabe, do Governo? Ele dizia, a tecnologia, a tecnologia vai-se ali e compra-se. Portanto, ele não percebia, ele ainda estava naquele paradigma, se ele, de facto, quiser fazer uma cirurgia, basicamente é equipamento, e depois manda formar uns gais para gerirem aquilo. Mas o investimento, fundamentalmente, a tecnologia é um equipamento. e depois é o know-how, mas esse que oferece equipamento de forma normal. Portanto, não é preciso revolucionar o sistema de ensino por causa disso, não é? Quer dizer, não dá. Portanto, o país faz o 25 de abril, mas o pensamento económico, eu acho, continua lá para trás, durante muito tempo, e depois vem o espérito e tal, é mais ou menos a não política, não é? Eu acho que é a ausência de política, basicamente. Portanto, havia dinheiro um bocado para tudo e, portanto, não era preciso estar com grandes prioridades e tal. Portanto, era um bocadinho essa. Mesmo a teoria do Porter, que sustenta um bocado o peripo e tal, é só na aparência, não é? É só para, de facto, a ideia, as ideias do Porter nunca foram lavadas à práctica, não é? A ideia do diamante, não é? Exato. De relações entre, não sei o quê e tal. Claro. O que eles retiveram, o que retiveram do Porter é que não há setores modernos em setores tradicionais, tudo pode ser moderno desde que se modernizem, basicamente é essa a teoria. E, portanto, não há todos, não há setores, basicamente há em boas empresas, em más empresas, a gente gera bem. Portanto, a gente tem que achar um sistema de apoio microeconómico. Microeconómico foi o que fizeram. Durante anos vivemos com um sistema de apoio que há avaliação microeconómica. Não tem nenhuma visão, não é? Apesar do Porter a ter, não é? Isso. Embora o Porter foi usado para travar uma mudança do pensamento económico. Basicamente a gente propunha um outro tipo de aproximação. É usado para isso, mas nunca é levado à prática. E há alguns exemplos mais interessantes se calhar são, apesar disso, daqueles que ele fazia, como por exemplo o vinho, não é? Que era um dos setores que ele propunha e que se calhar aconteceu, não sei se por exata deliberação política ou se por acaso. Acho que é mais por acaso, é mais porque começou a haver depois pessoas, não é? Começou a haver empresários, alguém em pessoas, começaram a pegar nas coisas e começaram a tirar a partir delas, não é mais, mas nunca houve, por exemplo, os moldes, não é? Que era um setor que ele até achou interessante em Portugal a ver, não é? Porque era uma coisa, uma idiosincrasia da economia portuguesa, não é? Ele apanhou, apercebeu e tal, mas nunca houve uma política para tirar a partir daquilo. Os moldes é que foram crescendo, não houve. Houve uma altura que no PEDIP houve um programa de apoio aos mesmos equipamentos. Fez-se uma coisa excepcional, basicamente era um programa microeconómico, porque se analisava se o projeto era bom, se o projeto era mau. Basicamente era isso, não é? Depois apanhou-se a Auto Europa, um lugar de investimento puxou por uma parte, mas ao mesmo tempo também deixámos de ir fora a Renault, não é? Vem a Auto Europa, mas a Renault puxou. Exatamente. Mas, portanto, era outra lógica e, portanto, a gente, na prática, há uma conversa que é que estava baseada no Porta. A sério, não é? Acho que foi a melhor opinião. Não houve, não é? Ah, mas, portanto, baseando ainda na, voltando ainda ao GV, que já estou um bocadinho longe do GV, portanto, os outros setores que haviam no GV, portanto, havia lá... portanto, desde a gente ajudava os assuntos regionais, portanto, o Bernal Augusto, talvez o nome mais é mais conhecido, não é? Mas depois a equipa, toda a equipa do Aníbal, de Santos e do Mada Silva, não é? E outras pessoas desenvolveram muitos instrumentos de econométicos e de planeamento e não sei quê, de programação, que eu acho que depois foram muito usados em algumas empresas públicas, acho que há empresas públicas que utilizaram muito essa ferramenta, essa ferramental. Havia outros setores, houve estudos ligados ao consumo e não sei quê, mas eu já não me lembro bem do que efeito, para que é que isso serviu. Lembro que havia análises das funções de consumo e também do comércio de género. Toda a teoria do balaça foi muito trabalhada, das primeiras coisas que eu me lembro, que o é implícito, portanto, o GB era uma equipa relativamente pequena, mas que abarcou muitas áreas, muitas áreas, além dessas coisas básicas, que eram as matrizes, não é? Mas depois havia dois grupos ali, basicamente, havia esses grupos mais ligados à econometria, e mais só à economia neoclástica, se quiseres, que trabalharam, mas que era um grande avanço em relação ao que fazia a economia em Portugal. Em Portugal, uma grande parte da economia não era economia, era finanças, não é? Em Portugal, toda a parte da Gulbenkian, uma grande parte foi a era de finanças públicas, não era para a economia. Os centros públicos de efeito de finanças, até se chamavam assim, acho que era. O capitulão da Covaco depois veio em finanças. Depois havia macroeconomia ligada às finanças, basicamente. Havia estudos do secretário técnico de presença do Conselho, mas era uma economia muito descritiva, quer dizer, que era muito trabalho, havia ali muito a sintetizar a informação, mas não tinha muita sofisticação em termos de planeamento. O quarto plano de fomento, eu acho, já começou a ter, mas esse termo não chegou a ser aplicado, porque eu acho que houve ali uma... O resto do GBA acho que ainda chegou a trabalhar relacionado com o plano. Toda a parte dos estudos... Eram estudos muito descritivos, não é? Não havia muita sofisticação, até porque não havia meios, não é? Para fazer, portanto, os estudos. Havia, por um lado, os estudos setoriais tipo INI, não é? E havia os mais macro, tipo o plano de fomento, ou seja, até que... Mas eram umas coisas muito... O Corvino trouxe para o GBA o instrumental todo, mais moderno, de economia, já com base em economia muito quantificada. Portanto, não eram só descritivos, não eram aqueles relatórios tipo... Descritivos setoriais, eram coisas mais sofisticadas. E houve coisas que nunca estavam a ser publicadas, mas chegámos a trabalhar, né? Análise multicritério, não sei quê, de prioridades, daquilo, 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 daquilo... Porque a gente ligava um computador em Paris, que tinha-se o computador no moderno, não é? E aquilo era... Era assim que transmitia a informação e a primeira informação. Trabalhava lá com os modelos. E, portanto, havia... Houve essa maior sofisticação e a capacidade de reconstruir dados, não é? No fundo, trabalhar dados matriz. Fazeram a base, a base fundamental para esses modelos todos, não é? Porque já tinham as tais séries coerentes. Mas, portanto, a proposta ainda, pois, do tal... Agora eu vou falar, fundamentalmente, desse estudo, pode, da SESM. Foi um estudo importante, embora a consequência prática foi pouca, porque aquilo de novos instrumentos estava previsto. Mas foi uma ocasião de... Uma oportunidade de estudo imensa, não é? Porque permitimos pegar nesse setor da metálica e estudá-lo, o setor e os outros setores que iam comprar as máquinas. E, portanto, a gente estudou de uma forma muito detalhada e falámos com muita gente na altura. E, por outro lado, apanhámos pela primeira vez a questão da revolução industrial. Da terceira revolução industrial. Agora falas era a quarta, não é? Mas, na altura, era só a terceira. Em que a gente... Em que... Eu fiz com o Carabino um librinho, se você conheces, que é do Mentes com a política de microelectrónica em Portugal. Não tenho ideia, não, senhora. É um... É o primeiro livrinho que eu conheço em que se reflete do ponto de vista... Portanto, teórico, né? Portanto, o que é que se está a passar. Isso foi publicado para aí... Isso foi feito também para a CESEM. Portanto, esse estudo foi uma coisa que nós surgimos à CESEM, um tipo de origem até sul-africana, se não me engano, mas ele trabalhava numa universidade inglesa. E ele veio cá, e teve aí bastante tempo, porque ele veio cá várias vezes. E ele era especialista nessas áreas, das novas tecnologias e tal. A gente aprendeu. Tivemos ali um consultor. Tinha livros publicados, sobre a altura da CESEM, e veio um outro que agora não me lembro o nome, também, que eu veio cá. E andámos aí com eles a falar, com os tribolezes, a falar com o NACETEM, com esses consultores. E, portanto, esse livro, o que está editado é o volume 2, porque o volume 1 eu acho que nunca foi feito. O volume 1 eu acho que nunca foi feito. O volume 1 era propriamente aquilo que o Perito fez, não é? Mas eu não sei se vou ser editado ou se sou uma publicação interna. Sei quem que é. Foi escrito por Carvinha por mim, foi editado pela CESEM, e tem um anexo. E realmente foi uma oportunidade única, porque eu andei por um país todo, a entrevistar a saber o que é que se fazia em Portugal de eletrónica. Foi a FAC, a Braga ali, Osmoeso. Tudo o que havia que tivesse a ver com a eletrónica de Portugal mais ou menos moderna, eu falei com eles. Andei com robótica, não sei o quê. Portanto, tem um anexo. que eu sintizo essas entrevistas, essa viagem, portanto, é muito interessante agora ver à posterior, portanto, se é uma coisa feita em cima dos anos 80, portanto isso, e ver à posterior o que é que aconteceu com aquelas empresas. é engraçado, porque tem lá uns resumidos, há lá uns resumidos de empresa a empresa, e depois há outra parte do livro mesmo, em que a gente procura cruzar a informação que havia na altura de Teónica, sobre o que é que isso altera a perspectiva. Então, é o primeiro livro que eu me lembro, escrito por portugueses, embora assessorados por um período internacional, sobre esse assunto. Na altura teve algumas desconsequências, o Carvilho criou um gabinete, não me lembro o nome, para pensar as políticas para esse setor. Portanto, há um gabinete que chegou a ser criado fora do G20. Ah, ok. O Carvilho Ministro da Indústria, ou o Carvilho... Não, o Carvilho não. Ele já tinha sido. Ele foi Ministro da Indústria depois do 25, logo a ser o 25, depois do 11 de Março, não é? Depois. Deixou, não é? Exato. E depois é ele. Já não sei. Não era Ministro da Indústria nessa altura. Mais tarde. Mais tarde. E ele cria esse gabinete. É um gabinete pequenino, que não me lembro o nome, em que ele procura começar a construir, porque este livro é um elemento disso, as políticas para esse setor. E, portanto, todas as iniciativas que há são um bocado discutidas com esse gabinete. O Dias Figueiredo deve-se lembrar disso. Porque, depois a política industrial Portugal nova, aparece muito protagonizada pela Estrada de Comunicações. Portanto, é um ministro que já morreu, como é que ele se chamava? Não mora o nome. É, de Coimbra, não é? Ministro da Estrada de Comunicações. Ministro da Estrada de Comunicações, ou se está de Estado, não é o que é. Mas ele tem um irmão que é do PS, que é... Ah, o Junqueiro. O Junqueiro. O Junqueiro, que foi Estado de Estado na altura, foi operador da Estrada de Comunicações, portanto, muito. Onde ainda havia dinheiro, não é? Para essas coisas, eram nas telecomunicações. E, portanto, é a altura também que se criou o Inesc. O Inesc cria-se com o dinheiro do GTT e da PT, na altura. E, portanto, é toda a fase em que é a digitalização da rede em Portugal. Portanto, em Portugal, na altura, a gente não conseguia ter um telefone em casa, não é? Demorava meses a gente ter um telefone. Eu lembro, a gente tinha um gabinete consultoria e a gente comprou um telemóvel, que era assim uma coisa deste tamanho enorme, que era portátil, a gente tinha lá no escritório o gabinete, um portátil que não havia, fixo não havia. Portanto, apanhámos os primeiros telemóveis para comunicar, não é? Portanto, era uma... Portanto, é a época dos grandes investimentos. Há muito dinheiro nas telecomunicações, portanto, a digitalização da rede em Portugal. Aí, até, entra relativamente cedo. É o primeiro país, dos poucos primeiros países, que conseguem uma digitalização completa da rede. Portanto, também tem o certo da Aveira, tem algo no ao, não é? E aí, de facto, há uma certa setor que se organizam já um bocado com o no ao das universidades. Mesmo, mesmo o GTT. O GTT é muito modernizado tecnologicamente pelo Inesc. Portanto, há ali uma fase em que, de facto, há grandes falhantes, não é? Na altura, há todo o caso da Messa, há grandes oportunidades que se perderam. As primeiras inovações em Portugal, assim, a sério, são algumas que tiveram sucesso, tipo o Multibank, o Guia Verde, outras são anteriores, o computador, o Enemil, não é? Podia ter tido outro destino, a impressora do Twitter também podia ter tido outro destino, ligada à Messa. Mas, de facto, aí está a tal história, quer dizer, quem estava na política industrial, portanto na, sei lá, como é que se chamava, institutos de investimento, não sei, havia um instituto, tinha a ver com a coordenação das limpezas públicas, que era, como é que se chamava? IPE, não é? IPE, quem estava à frente do IPE, eram essas pessoas que tinham a cabeça virada para que eram o setor público nas indústrias pesadas, não é? E, portanto, convencê-los, não é? De que não se devia deixar desaparecer a Messa, porque havia, em Coimbra, nos gás tinham feito uma impressora, possibilitava passar da mais clássica máquina mecânica, para uma, saltar diretamente para a eletrónica, passando daquela fase transintermédia, que eram as elétricas, não é? Clássicas, eles tinham uma impressora brilhante, a impressora que eles jogavam em Coimbra era brilhante, nas soluções de software, para as questões de vibração, e não sei o quê, era brilhante, só porque eles, pelo patriotismo, não venderam a patente, porque queriam salvar a empresa, mas, deixaram-se, porque depois, mais tarde, aquilo acabou por não ter continuidade. A empresa, a empresa antiga estava falida, tinha que ser partida, não sei o quê, mas devia-se ter pegado uma parte daquela malta, daquele no-wall, daquela ferramenta toda, de ferramentaria toda, que havia, mecânica e tal, devia ser salvo, aquela empresa, que tinha feito uma empresa, uma tecnologia nova, e possivelmente tinha sucesso. Agora, claro, não era com aquela gente toda, se calhar tinha que ser, alguma parte da malta não tinha emprego, mas não, foi tudo, andou ali a arrastar-se, arrastou-se, 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 e faliu. Claro. E havia uma solução, que se calhar, na altura, era atualizada, eles quisessem vender a patente, tinham vendido, e a empresa, a Messick, no mercado internacional, é não ser aberto, é não ser aberto, é não ser outros países, tudo foi, eu acho que aí, não posso provar, mas, eu acho que foi, a cabecinha de algumas pessoas, que levou... Foi aí, que tudo empancou. Tudo empancou, porque não era possível, ter feito aí um, um bypass qualquer. o computador, o computador de 5 anos, é ver o PC, o paradigma do PC, Portanto, não havia, depois tornou-se uma norma dominante, não é? É uma coisa um pouquinho ao lado, durante muitos anos, aquilo não havia, propriamente, tinha sido possível, acho que, claro, é mais complicado, não é? Mas, tinha sido possível fazer alguma coisa ali, e mesmo a ligação dos computadores, as escolas, as escolas, o... este foi a ter entregado, por um programa, que era o Minerva, eu acho que aí, houve pouca, houve pouca, houve falta de visão, pouca gente tinha a visão do Carvinho, abertura do espírito, que ele tinha para estes assuntos, não é? E que o Estado-Estado, o Junqueiro, eu acho que ele também tinha uma boa vontade, não é? Nesse sentido. Mas, depois, eu acho que o resto, achava que isso era, não era o corre, não é? Da cabeça das pessoas, não era isso. Então, eu acho que se perdeu ali uma boa ocasião. E mesmo os grupos económicos em Portugal, escolheram um país com alguma, com algum receio, com alguma, e eu acho que se perdeu-se uma boa, uma boa oportunidade. Não sei se, se tinha sido possível, mas, aparentemente, tinha havido essa, essa possibilidade. E acho que se perdeu isso, e depois, o que se fez foi, foi uma coisa que eu acho, tem pouco planeamento, não é? Agora, depois, estou aqui, estou aqui, os instrumentos do planeamento foram usados em quê? Bah, houve coisas, não é? Foram usados, não é? A utilização dos fundos, o Caravinho Feminista do Planeamento, e as obras públicas, não sei se, alguma coisa foi, mas eu acho que, que de facto, o que foi feito, basicamente, foi decidido pelos lobbies dos setores, e não por nenhuma, quer dizer, vamos, a gente, o Caravinho procura dar uma coerência, não sei se, não sei se, mas eu acho de facto, aquilo que, aquilo que, aquilo que marca, marcou o que se fez, eu acho que tem grande parte, tem a ver com o lobby ligado à construção, etc., 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 Outros poderes, Outros poderes, e mesmo cada vez que acabava um fundo comunitário, vinha outro fundo comunitário, aquilo que, as proporções dos meninos para distribuição, é basicamente sempre a mesma, a proporção, não é? Ele mantém, aparentemente, para não haver guerra, não é? Mantém, os acordos anteriores, e segue em frente. Portanto, eu acho, não sei se já foi estudado, com a lógica dos investimentos, das infraestruturas, do saneamento básico, do estrado, eu, eu acho que aquilo, aquilo não tem a ver, com um planeamento feito das necessidades. Alguém fez aquilo com um planeamento, mas, é um bocadinho difícil de justificar, e portanto, é uma, há dinheiro, e que há setores que conseguem, ter acesso a ele, não é? E que é esbanjado, Não é no sentido de não ser usado, não é? Não vou entrar nesse assunto, claro, do mau uso, que é, foi feito, mas se calhar foi mal, foi feito e errado. Eu acho que o nosso problema, dos incêndios, tem a ver com isso, que é uma urbanização completamente dispersa, não é? A gente tem casinhas pelo lado. Claro. Foi feito estradas, estradas, esgotes, eletricidade e tal, quero construir, paga a licença, bem, as câmaras vinham daquilo, quer dizer, portanto, o país focou, a gente, por exemplo, arma de proleta na Lisboa, onde é que acaba? Alguém sabe? Não acaba, foi esticando, esticando, autostrada e tal, todas as coisas. O município de Lisboa, é caro de tanta população com os municípios do interior. É uma coisa com o Porto, porque o Porto também perde. O Porto, o município do Porto, perde também tanta população, portanto, não há... Estamos a falar de, mesmo de 2011, para cá, não é? Pessoal, o urbanismo português, quais são as cidades? Se virem bem, qual o conceito de cidade? Exatamente. É, mas, depois de ver a dispersão, o grau de dispersão. Uma coisa incrível. Portanto, não houve... Portanto, gastou-se em, em, em produtos de água, coisas que nunca serão pagas. Foi tudo para viabilizar a apropriação de rede fundiária por parte daqueles que... Exatamente. Exatamente. Portanto, a gente agora, tem um problema gravíssimo com a manutenção. Claro. A gente tem redes que manter aquelas redes em condições. Já começa a ser caro, mas, no futuro, ainda vai ser... Pá! É inacreditável o que se fez. Não me desonam. Por exemplo, fizeram-se estradas, depois, fizeram-se lá as redes, não é? E agora, há umas casinhas, só há uma hora em casa, não há segunda fila. Foi feito, por aí fora, portanto, a densidade, a densidade... Mas, aquilo não é rentável. Ninguém pensou nisso. Como é que vai ser a manutenção disto no futuro? É um investimento completamente... Pá! E, depois, quanto mais para o interior, pior, não é? tens as centrais de... de tratar as gotas, não é? Pá! Se a densidade é baixa, aquilo lá, as duas terias, como é que as hectares funcionam? Como é que... As hectares foram feitas, que não funcionam, funcionam mal. Pá! É um goto. E, portanto, o plano que houve de infraestruturas dessas áreas, foi várias vezes revisto para cima, não é? Porque era sempre preciso fazer um nível dois, um nível... Ah, pá! E se ninguém fizer nada, continuará. Enquanto houvesse população, não é? Exatamente. Continuará. Por isso é que a gente tem um milhão de casas, não é? Vizíveis, altos... Claro. As segundas casas, as casas do interior... Quer dizer, de facto, houve dinheiro para não é só as autoestradas. Fala sempre da segunda, terceira autoestrada do litoral. Ok. E os do interior? Se calhar fazia... Já não fazia sentido, é o que se fez em alguns casos. Se calhar bastava uma boa via rápida, com terreno para depois esticar, que era racional em alguns casos, era ter feito uma via rápida, não é? Boa. Com três faixas, ou algo que era, não é? Não sei o que. E depois, com o terreno ao lado, quando fosse preciso, fazia-se mais uma faixa, divisora ao meio, a autoestrada, cara. O que é normal, não? Ou optou logo, com as autoestradas, quer dizer, sem trânsito, não é? E completamente despegado, completamente desarticulado do resto. Bem, embora aí, meu caro, os melhores exemplos estão aqui, nesta zona. Sim, sim. Mesmo duas vezes... Há dias, até, duas vezes seguidas, está a 10. Eu sei que, ambas as vezes, foi ao fim de semana. Mas, quando se fala de autoestradas vazias... Aquele nodo carregado, não é uma coisa impressionante. Sim, sim. Mas, também, vai a A17, não é? Lá para cima, a A8, e depois para cima a A9. Quer dizer, aquela zona, não faz nenhum sentido. Não, não faz nenhum sentido. Não, não faz nenhum sentido. Fez-se, primeiro, uma autoestrada Viseu, Renda, e que uma autoestrada Viseu, que nunca foi feita. Estás a ver? Então, lá em cima, o túnel do Marão. Há quantos anos, aquilo, aquilo era um extremamente dramático, não é? Ele demorou tempos e tempos para ser feito. Tempos e tempos. E aquilo agora, passa-se lá e percebe-se que aquilo é importante, não é? Claro. Porquê que demorou tanto tempo? Claro. É pá, não servia. Portanto, há toda uma lógica de planeamento, que eu acho que não houve planeamento nenhum. Na realidade, houve programação de obras, não é? Mas quem decidiu não foi o Estado, não é? Foi, não sei quem, foi. Claro. Foi o Estado que é um misto de interesses setoriais e de interesses políticos e eleitorais. Há ali um mix, não é? E como havia muito dinheiro, foi-se fazendo. E, portanto, eu quando perguntas e o que é que o impacto teve no planeamento, é pá, aí é uma conversa de cabeça acaba. O GBA teve impacto, por não? Teve. Teve. Algumas coisas com sucesso, com proveito grande para o país. Em outros, quer dizer, ok, se calhar nem por isso, como essa da CESEM, não é? Foi feito um estudo brutal durante dois anos, depois de novos investimentos, portanto, quer dizer, foi, do ponto de vista de estudo, foi muito interessante, mas do ponto de vista de resultado, foi nulo, não é? E depois com os fundos comunitários, eu acho que todo o planeamento é feito de uma forma desarticulada. Eu acho que mesmo o Departamento de Central e Planeamento, não sei como que lá estive dentro, mas, é pá, a ideia que eu tenho é que, assim, era tentar cozer as coisas, não é? Porque quem decidia as estradas, eu não sei o que, era o lobby, não é? Não tinha a ver com... Ia-se perguntava de arrasto ao resto, não é? O país foi sendo estruturado de arrasto. Os gajos foram decididos, e depois os outros foram, foram um bocado seguindo, seguindo atrás, não é? Portanto, não é? Agora, houve sítios, em que o Geoete depois teve efeitos... Também houve... Também colaborámos no plano tecnológico do Viga Simão. Fizemos estudos para o plano tecnológico, que era a Roda Morteira e tal. Ninguém... Mas isto também, o plano tecnológico também não foi a lado nenhum, não é? Como lembro bem, também não teve, assim, um impacto material, não é? Foi o mesmo problema, não havia dinheiro, não é? Porque as coisas só começam a andar depois, quando aparecem os fundos comunitários, não é? Claro. E aí, a lógica do Planeamento já é outra. É uma lógica... O Centro de Decisão e o Planeamento já é completamente diferente. Eu... Daquilo que eu conheço, houve um sítio em que teve algum efeito, mas isso pode ser que esteja a ver, eu porque participei, não é? Que é a participação das forças do Geoete nas NIC, não é? Sim. Porque quando aquilo... Quando é dissolvido... O Geoete é dissolvido, o Carvinho acho que era ministro, era deputado, se não me engano, e o Cavaco, a primeira oportunidade de ter foi dissolvido aquilo, não é? E a gente estava todos no olho da rua, não é? Estava todos no quadro da vida, acho que foi. Isso. E aí, o Mareno Gago, que tinha ido para a NIC, portanto, apercebeu-se, não é? Porque havia ali uma série de gente, talvez, se ele conhecia algumas pessoas, não é? Que talvez lhe desse jeito, e criou o Gabinete de Estudos da NIC. O serviço uso e planeamento da NIC foi criado na altura. Nós, numa parte, nós fomos sacados, não é? Na altura, e fomos para... integrados na NIC. E, portanto, aí tivemos, depois, quase todos a veio, não é? Portanto, o Banalos também lá teve, mantinha-se o pessoal da Codas de Praça, e outros foram para a cave da NIC. E a gente teve um papel. Portanto, acho que foi na programação que foi feita dos... Primeiro, do programa memorizador, que houve antes dos fundos comunitários, houve dinheiro para se gastar, que ainda não eram fundos comunitários, houve lá o dinheiro. E esse... E, portanto, a gente teve um... Como a gente conhecia bastante bem a indústria, do ponto de vista das pessoas, eu acho que a gente tinha um know-how da indústria maior que a maioria dos professores universitários dos investigadores, não é? Que, de facto, não conheciam. Eu lembro de fazer estudos, ainda no JBEI, sobre o robótico em Portugal, em que os inquéritos faziam sabiam mais do que as pessoas universitárias do técnico. Não sabiam. Não conheciam. Ah, isto não há nada cá e tal, e tal. Andava a fazer inquéritos, não é? E sabia mais deles, não é? Porque eles, de facto, tinham uma atitude... Também havia pouco, não é? Quando há pouco, é mais difícil saber-se, não é? É assim, à vista desarmado. Claro. É verdade. Mas lembro-me que, portanto, o facto de a gente conhecer a indústria deve ter ajudado de alguma forma, e por outro lado também que tínhamos uma equipa altamente coesa e tal, de que toda a parte da organização das jornadas de ciência e tecnologia, que depois deram origem à política que ele vai seguir, foi o nosso gabinete de estudos que programou aquilo, que organizou, que planeou, que não sei o quê. Também começava a conhecer mais o setor da investigação e o setor universitário. Portanto, houve um trabalho muito grande de mobilização e de levantamento das necessidades, das perspectivas e não sei o quê, do todo o programa depois que seguiu, em que a gente teve um papel, realmente o Félix também, e mesmo a negociação de fundos comunitários, quem negocia, mesmo há um programa que é o programa Stride, que é uma das pré-ajudas, que é negociado por nós, e depois há o programa Ciência, o programa Práxia e tal, porque é o nosso gabinete, porque tem grande parte da assessoria o GAG e depois o Saleme, que vem a seguir. Portanto, é esse gabinete que ajuda, por um lado a negociar e, por outro lado, a pôr no terreno, mesmo chegar a avaliar projetos na UNIT do Stride, a serem avaliados lá. E depois, quando fui para a Agência de Inovação, as medidas que eu fui para lá executar eram aquelas que eu tinha feito. E, portanto, mais ou menos conhecia, sabia o que é que se queria fazer e tal. Portanto, eu acho que aí, não sei se é planeamento, mas há programação. Há uma programação de dinheiros que não é... era pouco dinheiro na altura, né? A Ciência é comparado com isto que costumava ser que eram dois quilómetros de outra estrada, não fazia muita coisa a dia. Mas há um planeamento que não é... Quer dizer, de facto existe. Isto é, não é o setor, o lobby, não sei o quê, que determina, não sei o quê. Quer dizer, os lobbies existem, mas há toda uma negociação, né? Primeiramente feita pelo GAG e pela equipa que ele leva lá depois para os grupos. Portanto, aquele... Grupos setoriais, né? Aquelas equipas setoriais que há na Fundação. E a gente, lá nos serviços de planeamento, fazia um bocado a ligação à Indústria, porque eles não havia muito, nessa altura, na Junic, que era num programa da Nato, que era financiado pela Nato, que tinha uns projetos industriais e tal. Aquilo, basicamente, era a investigação universitária, basicamente. E, portanto, aí, eu acho, e feito, que eu vim direto depois a seguir, e depois, isso eu estou a falar, porque eu conheci o... conheci o por dentro. E, portanto, e aí não foi só... não foi só tomar a nota do que é que cada um queria, né? Houve discussões, houve negociações, houve uma CQI, e, portanto, há toda uma dinâmica que depois se manteve, né? Claro. Cada vez que havia um programa quadro, havia umas jornadas com os cientistas e tal, e, portanto, houve uma participação da comunidade científica, sempre a seguir, mais ou menos, com a saúde dos governos também, mas, quer dizer, houve alguma coisa que foi montada nessa base. Portanto, o Félix foi para... foi para o planeamento, né? Lá para o POTACP. Claro, sim. Não sei exatamente avaliar, nem porque o PET, mas ele teve lá muitos anos e não deve ter sido útil. Deve ter sido muito útil. E fez trabalho, sim. E fez trabalho, não é? Claro, claro. E, depois, há toda... Pá, o Carvinho, que foi ministro, há aí muita coisa que eu já não apanho, não é? Claro. Não sei dizer... Agora, em termos da política, da própria ciência, do pensamento económico, hoje é bem teve impacto, não é? Não sei dizer em primeiro lugar, mas se a gente vir os nomes das pessoas... Exatamente. Deixa-me centrar nesse ponto. Há aqui dois pontos que eu gostava de ver um bocadinho mais detalhados, no fundo já falaste neles, mas voltaram um pouco atrás, que são esse ponto do pensamento económico. Enfim, sei por isto em termos muito... assim, muito abstratos. Mas, notoriamente, como sabemos e como descreveste, o GBAI foi, em Portugal, uma instância onde se pensou a forma de fazer economia, e quero-me parecer a mim que isso assentou em duas ou três coisas e eu gostava de te ouvir. Em primeiro lugar, a noção de que era preciso criar informação. Ou seja, tudo o que disseste sobre estatísticas, ou tudo o que disseste sobre o conhecimento dos setores industriais, era preciso criar informação, porque, evidentemente, ela não existia. Ou seja, não havia... Podia haver todas estas relações que estamos a falar com o planeamento, com determinadas políticas setoriais, mas, na verdade, não havia informação. A ideia de que o pensamento económico é um pensamento assente sobre estruturas, agentes, etc., parece a mim que a gente deve dizer isso e, quando pensa em tudo o que é recolhido, estimado, compatibilizado, não é por razões, digamos, de técnica estatística, é o por conhecimento da economia. Mas, depois, quis, porventura, confirma-me lá se pode dizer assim, quis interpretar a estrutura, passo o chaval. Ou seja, a ideia das matrizes, assim como a ideia de política industrial pensada através de inter-relações, é uma ideia de interpretar a estrutura. Ou seja, é um pensamento muito estruturalista, digamos, no sentido em que quer conhecer o que existe e quer perceber como é que essa estrutura se interpenetra. E a outra coisa, parece-me, é aquilo que tu também descreves muito quando falas das pessoas com que é preciso falar, ou seja, conhecer os agentes, e até conhecer a política industrial. Começaste por falar dos estudos de política industrial que, feitos nos anos 70, estão a rebontar aos anos 30, aos anos 40, porque é preciso conhecer o acontecimento industrial, etc. Portanto, sobre o pensamento económico mesmo, agora, como digo, sem querer tornar-lhe isto muito abstrato. Mas, por comparação com a economia, também já o disseste há bocado, nas universidades a economia era finanças públicas e era... E a investigação que havia. É, era o que havia, porque era basicamente coisas feitas sobre o Conselho Geral do Estado. Portanto, deste ponto de vista, do que é aquele grupo de economistas, economistas e de outras formações, que, na verdade, está, porventura, num quadro, num ambiente, que é um ambiente de uma Secretaria de Estado da Indústria, num ambiente, posteriormente, de outros ambientes que são de planeamento económico, mas que, na verdade, tem primeiro que pôr os pés à parede e dizer, espera aí, para fazer economia é preciso fazer isto. Tu, que te lembras bem, o que é que esta economia que o GBA fez era e o que é que era, o que é que foi, por contraposição à economia que não se fazia em Portugal ou daquela que se fazia lá fora daquela outra base. Portanto, neste ponto do pensamento económico, estou a fazer esta pergunta... Eu acho que não há uma só resposta, não é? Há essa base comum, que é uma economia feita com base em dados pensados, dados que são compatíveis, não são meramente estatísticas, não é? É mais do que as estatísticas. A gente trabalha, constrói estatísticas, não é? O INE só começa a usar as matrizes mais tarde, das contas nacionais, não faziam matrizes, o INE fazia estatísticas, mas não tinha justamente a coerência das suas estatísticas, porque não tinha, não fazia, não é? Portanto, só quando começou a fazer matrizes, é que começou a ter esse problema para fazer as contas nacionais. Antes não havia, não havia esse problema. Portanto, eu... Mas, vou dizer, no JAB eu acho que não há ali um pensamento económico... Haverá o do Carvinho, não é? Mas, depois, eu acho que no JAB havia dois grupos, não é? Se quiser, ou pelo menos, em grande parte. Embora tivesse toda essa base quantitativa, não é? Se quisermos. Mas, eu acho que há ali muito que tem a ver com o pensamento neoclássico, em alguns casos, não é? Que evoluiu a partir dali, em algumas equipas. E há outra que é uma abordagem mais descritiva, não é? Se quisermos. Menos sofisticada, do ponto de vista instrumental, não é? De tratamento de informação. Utiliza muito, no nosso caso, utiliza muitos dados, não é? Porque, como aparecem nos computadores, a gente, pela primeira vez, pode pegar as empresas uma a uma e começar a trabalhá-las, não é? Cruzar dados, bases de dados e não sei o quê. Que era uma coisa que não havia. Ninguém sabia. A gente sabia que eram as empresas. Os computadores. Ou seja, a gente não nos cruzava os dados, fazia e tal. É uma abordagem pela primeira vez, acho eu, que não tens que ir pescar da econometria para estudar o efeito, não sei o quê, do investimento, das exportações, por cálculo de uma relação econométrica. Tu tens os dados. Quer dizer, não precisas estar a fazer. É como se estudar a tecnologia que eu fosse não com o Douglas, não é? Quero ser uma coisa residual lá na economia. Não, a gente tem ali os dados, não é? Portanto, podemos trabalhar, tivemos a oportunidade de trabalhar de uma outra forma, não é? E, portanto, há ali, acho que, e é mais histórica, não é? Toda a parte que a gente analisa, desde o condimento industrial até a evolução da... Esse artigo que sai na análise social, no fundo, não é histórico, não? Portanto, é uma abordagem que eu não sei bem classificado, do ponto de vista da teoria económica onde é que fica, mas que é uma abordagem da história e da compreensão dos agentes. É muito baseada nos agentes. Se fizermos, é uma análise da economia política. É pouco sofisticado do ponto de vista econométrico, não é nada sofisticado, mas é baseada em dados. A gente trabalhou com base em montos de informação. Tínhamos mapas e mapas e mapas de dados dos testes, daquilo, daquilo, daquilo... Portanto, toda aquela coisa... Quem lê aquilo nem percebe a quantidade de dados que a gente trabalhou. E, de facto, houve aí, por um lado, o acesso a dados que, em geral, não havia, porque o economista do GBA tinha acesso a dados que não tinha um académico ali do ISEG, não é? Porque tínhamos acesso aos dados das direções gerais, da indústria, dali daquilo. Em geral, o economista não tinha acesso a isso. E, depois, tem acesso a informação quantificada e informatizada, pela primeira vez, assim, que pode usar de uma forma muito sofisticada o ponto de vista econômico. Eu posso fazer, digamos, muitas revisões, mas também eu posso cruzar os dados e saber com o que é que estou a falar, não é? Estou a falar que é empresa X, que é empresa X, que é empresa X, como é que é livro e tal. Portanto, é uma abordagem mais descritiva, mas muito fundamentada em hipóteses que vão buscar os estudos da história, não é? Portanto, a gente está a olhar para os agentes e percebe que o grupo CUF tem uma evolução que não é a mesma no grupo pequeno, não é? Quer dizer, que não é indiferente a gente fazer economia dando a olhar para os agentes e percebendo qual é o percurso deles e qual é que é não sei o quê. E, opa, são todos empresários, mas são diferentes, não é? E não é só para serem setores diferentes, é porque têm lógicas diferentes. Portanto, eu acho que essa oportunidade de ter tido essa informação com o nome, não é? Com o nome deles na frente, foi uma oportunidade na altura única, não é? Porque não havia muito essa hipótese. Portanto, eu, portanto, desse ponto de vista, não posso dizer que haja um GB, do ponto de vista metodológico, uma só abordagem, não é? Eu acho que há mais... Claro que não. Há duas. Há, pelo menos, há duas, não é? Se bem que a outra é que é o mais extremo, não é? Se quiser, não é? A nossa é um bocadinho mais marginal. Mas, depois, há outros. O Bruno Alves, não é? O Bruno Alves. O Bruno Alves também tem a parte de uma assuntura que faz o ponto de vista regional, não é? Que ele vai lá de Bruxelas, não me engano. Ele ainda foi o meu professor antes de... Minha Gófia de Sousa, se não me engano. Isso. E, portanto, ele tem... São pessoas que vêm, no caso do Bruno Alves, uma pessoa que vem com a ponta da metodologia na análise regional. Exatamente. Assim como... Estamos a falar de outros. O Álvaro Martins já na parte energética, não é? Portanto, toda a parte energética que é feita, o planeamento energético, tem muito a ver com os modelos deles. Ou o Pimpão. Claro. Depois, vamos a ver o impacto que isto tem no pensamento enorme. Deve ter sido grande, porque uma grande parte foram reitores, não é? Sim. Não é? O Pimpão, mas também o Amado Silva ou o Lucena, não é? Claro. Ana Nova. Claro. Ou... Quer dizer, há uma grande parte do impacto que tiveram nas universidades. Ou o FER, também. Ou a nossa equipa no ISTE. No ISTE. No ISTE, durante muitos anos. Temos lá aulas e, portanto, alguma coisa deve ter influenciado. A gente deu aulas de economia a custo de gestão. Portanto, eu acho que aí o impacto não é muito grande, do ponto de vista académico, porque são pessoas de gestão, que seguem a sua via de gestores, não é? E ouvem os gastos falados durante um ano da economia fruguesa, não sei o quê, não é? Deve ser aberta a cabeça a alguma coisa, mas quer dizer, não é a mesma coisa do que o Amado Silva ou do que o Bredon Alves, que estão a formar economistas. Portanto, tem um impacto diferente. Claro. E o Carvinho, que tem uma pessoa com um impacto muito grande. Portanto, eu não sei dizer qual é o pensamento económico do GBA, porque eu acho que não há um pensamento do GBA. Há uma abordagem, que é uma abordagem baseada em dados, em estatística, não é? E que é global. Não é meramente microeconómica. É economia industrial, não é? Portanto, os estudos que havia antes, foram a ver o INI, por exemplo, o INI, são estudos muito descritivos. São, assim, umas estatísticaszinhas e tal, aquilo é muito... é o que eles tinham a fazer na altura, não é? E é muito micro, é muito dirigido para a formação dos empresários, não é? Nos setores, e há umas coisas para o setor da cerâmica, ou para o setor não sei o quê, são coisas... e por outro lado, o Sociedade Técnico do Conselho, onde se fazia mais estudos, mais planejamentos geral, não é? Também eram coisas muito descritivas, aquilo era mais sintetizar a informação que vinha através do aparelho corporativo, não é? Aqueles... os gremi... eles, no fundo, trabalhavam muito... além da informação estatística, no fundo, eles agregavam, não é? Claro. A informação qualitativa, e os planos, e os programas, e não sei o que havia, que vinham do próprio aparelho corporativo, não é? Claro, claro. Portanto, havia pouca... era mais... eles tentavam dar uma coerência àquelas coisas todas, depois... Mas não é interpretável, não é? Não. Não é interpretável, não é? Não é interpretável. O 4º Plano de Fimento tem outra ambição, não é? Claro. Mas o Marcelo e tal, tem outra ambição. Mas depois acaba por haver o choque do Petrolífero, e portanto ia haver... 25 de Abril, e não sei o que nunca sabem o que é que ele ia dar, não é? De resto, o 4º Plano de Fimento já falava do aeroporto do Rio Frio, não é? Era limpeitamente ler que ia haver um aeroporto no Rio Frio... Exatamente. Antes de 25 de Abril, havia um programa que planeava o aeroporto para o Rio Frio. Portanto, era uma visão coerente e completa do país. Também tinha uma estrada com o Ibrancolher, por exemplo. O 4º Plano de Fimento também tinha uma estrada com o Ibrancolher, uma ligação moderna. Exatamente. Portanto, havia... Um território completamente diferente daquilo que veio a ligar... Pois, eu acho que havia estruturas de planeamento do território, não é? Que depois foram... Exatamente. Havia uma visão. As comissões de coordenação surgiram na preparação do 4º Plano de Fimento, não é? Há comissões técnicas, regionais, não é? Agora, eu acho que é assim... Houve uma... Houve uma... Houve uma... É um período muito contrabado, não é? Porque se a gente vir bem... São 14 anos de abril, depois acaba... 25 de abril, depois é... É um período enorme, não é? Em que a gente está sempre metido em resposta política. Na turbulência. Na turbulência, não é? Portanto, o pensamento económico, não sei se é por aí. E eu acho que é mais as respostas que foram sendo dadas, não é? É claro. Se não lhe quisermos chamar um pensamento económico, podemos lhe chamar uma forma de fazer economia, não é? Ah, sim. Uma forma de fazer economia. Toda aquela gente está metida depois... O Carvinho, que é ministro, que é deputado, não sei o quê. Toda aquela... Ou foram professores universitários, foram reitores, foram não sei o quê. Quer dizer, toda a gente está metida a fazer coisas, não é? De uma forma mais ou menos... E não se pode dizer que foi de uma forma muito académica, muito... Muito sossegada, não é? Foi de uma forma muito conturbada. Quase toda a gente andou metida numa... E, portanto... Claro, foram despertados por tantos lados, não é? A posteriori... A posteriori é difícil de... Eu não consigo ter uma ideia... Percebem que as pessoas tiveram um impacto, não é? Pelo tipo de pessoas que andaram por lá e que foram... E sem dúvida. Agora, o qual é que é? O que é que em concreto evoluiu ou não sei o quê? Eu acho que é uma passagem... A economia que a gente aprendia aí no ISEC, não é? No ICHEF. E é que ele fazia lá. O que a gente aprendeu era uma coisa muito... Muito recuada. Dependia dos professores, não é? Claro. Dependia dos professores, não é? Mas havia coisas que eram... Que eram muito... As finanças, uma delas, não é? Que era uma coisa completamente ideológica, não é? Completamente desfazada da realidade. Mas havia outras. Havia outras coisas que eram muito distintivas, muito... Portanto, a economia que a gente fez tinha pouco a ver com o que a gente aprendeu. Vocês aprenderam a fazer economia. Exatamente. Aprendemos de outro sítio, não é? E aprendemos com outras pessoas. Já vinha de outros... Portanto, há aí uma... Agora, o aspecto do espaço de liberdade é um aspecto importante, porque... Claro. Nomeadamente, a influência que isso pode ter tido, não sei se muitos poucos, na própria evolução, mas na passagem do regime, não é? Claro. No fundo, a gente andou... Há ali duas escolas, que é o Económicos e o Técnico, que tiveram uma forte aliança, não é? Claro. E muita do que aconteceu depois, no fundo, da recusa da guerra, não é? Claro. Tem a ver com isso, não é? Tem a ver com o trabalho que foi feito das universidades e Coimbra, também. Claro, claro. E ali, portanto, eu acho que houve um... Esse espaço de liberdade foram importantes para isso, não é? Ou seja, não tivesse encosto, não é? É difícil, não é? Então, deixe-me ter aí, incluindo nesse espaço de liberdade, a outra questão que eu também quero viver um bocadinho mais pedida contigo, que é o relacionamento internacional do GBAI. Já referiste aí várias vezes, que era a propósito do CPI, que era a propósito dos instrumentos computacionais para tratar... Como é que a gente pode ver esse relacionamento internacional? Ou seja, estava aqui uma malta, estruturada, tudo rapaziada nova, é verdade. Uma gente, mas um grupo com programa, com atividade, com conhecimento. E depois havia lá fora os CPIs, havia nos Estados Unidos, havia as próprias munições da OCDE, etc. Como é que se dá esta relação? Vocês vão lá fora, como malta que está com as mãos na massa, que não tem muito tempo a pensar e precisa de instrumentos, e vai lá, digamos assim, buscar o que está disponível, um bocadinho como gente do país que é, obviamente, periférico, que está a formar uma massa crítica? Ou vocês vão lá para conversar com eles sobre coisas que já têm aqui estruturadas e que... Eu acho que, inicialmente, tem muito a ver com os conhecimentos do J. Caravinha. Claro, claro. Que ele tinha bons conhecimentos lá fora, na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos, e, portanto, acho que as saídas que houve, realmente para Oxford, não sei o que, tem a ver com isso, tem a ver com o networking que ele tinha, e, portanto, os instrumentos, quando eu cheguei lá, porque quando eu cheguei lá em 72, já existiam muitos deles, não é? Nem sei explicar como é que vieram, não sei que era ele que tinha esse networking, então foram, suponho que é um bocado, primeiro, a agenda dele, não é? E ele também tinha passado já por Paris, para o CDE, não é? Tinha estado. Tinha estado na OCDE também. E, bem, tinha muitas relações internacionais muito fortes, ele já estava, numa altura que ele estava-se a doutorar em Oxford, não é? Depois não acabou, acho que eu. E aí, ele também é. Ele também é. Depois não acabou, pela tal perturbação, não é? Outras agendas. Outras agendas, portanto, mas eu acho que, inicialmente, a internacionalização tem a ver com isso. É ele que abre as portas e que, no fundo, as outras pessoas vão lá. Depois há uma outra fase em que eu acho que as pessoas começaram a ter iniciativas, não é? A ida ao CPI, já não sei sempre explicar-te onde é que veio a iniciativa, não é? Se a gente percebeu, foi quando a gente começou a fazer o trabalho para o Banco Fomento. Não sei qual, a gente deve ter lido de algum lado, já não sei explicar bem onde é que a gente foi buscar, mas já não tinha a ver com o Carvinho. Tinha a ver com outros conhecimentos que a gente tinha, não é? A gente percebeu que havia ali uma metodologia que era interessante e, por exemplo do Carvinho, vamos lá fora ver como é que é. Tivemos a estagiar em Paris. Várias vezes. Mas, no CPI, sempre é mato, não é? Exatamente. O sempre é mato foi mais o Félix ou outros também? Eu tive também, eu não sei, eu tive também em Grenoble, mas pouco tempo tive em Grenoble. Ainda construía também. Ainda pensei em doutorado, ainda tive em Grenoble, fui lá fazer umas coisas. Com o Judeu ou com o de Bergese? Olha, era mais com o tipo que trabalhava em máquinas e ferramentas, não porque é o nome dele. Tinha uma obra sobre máquinas e ferramentas, não sei o quê. Tinha a ver com o controle médico e com a tibia industrializante. Uma coisa mais digital. Não sei como é que ele se chamava. Não sei que fui lá falar com ele, tinha umas ideias sobre isso e de onde fui lá. E fui ver, como diz, havia uma série de gente que estava lá no Grenoble que eu conhecia, portanto, já veio para cá de doutorado e não sei o quê. E eu ainda tive lá uns tempos, umas semanas, a ver lá, a falar com eles, não é? Sim, eu conhecia essa gente, esse grande núcleo português que estava aqui no mundo. Portanto, havia lá um grupo português bastante grande. Era. E, portanto, há uma vez até já faleceram, o João Domingos. O João Domingos, pois. Faleceu ano passado, não é? Ah, é? Que era o marido da Marta? Era. Estive em casa de lá. Portanto, eu não tive mais foi na CPI Paris, não é? Fomos lá várias vezes. Portanto, a gente não só... O CPI era com quem que vocês lidavam mais diretamente? Ah, o chefe daquilo, como é que ele se chamava, que a gente falava, não lembro o nome dele. Não lembro, não. Também estava lá na altura, uma altura estava lá o Freire de Sousa e o Guilherme. Estavam. Estavam lá, sem ninguém, estava a ser natural. Isso é mais tarde, não é? É. Mas a gente esteve lá várias vezes. De resto, cheguei lá com o Ina Amaral. O estudo está a fazer para o Banco de Fomento e o Ina Amaral era do Cabinete de Estudos do Banco de Fomento. E, em uma altura, que era ele que nos acompanhava, fazia a ligação connosco. E eu cheguei a estar em Paris com o Ina Amaral, exatamente. Fomos lá a uma reunião em Escocepi e íamos lá buscar dados, porque a gente trabalhou muitas bases com dados internacionais. Eles tinham uma base de dados do comércio internacional por grupos de países e por setores e tal. E, portanto, nós, quando fizemos os estudos cá, encaixámos os nossos dados com os dados deles e tudo o que a gente fez foi sempre feito numa base de evolução de Portugal e da evolução dos países asiáticos, aquele outro outro. Portanto, a base deles também, além do modelo de análise que eles tinham, não era assim uma coisa muito sofisticada, quer dizer, mas era interessante, não é? Porque essa ideia... Eu acho que a gente primeiro partiu de um livro deles e achámos isso bem interessante. Eu acho que foi um livro. É um livro que nos chegou à mão. Ah, para isso é tal história, a gente lia muito naquelas revistas francesas, não sei o quê, de Economia. E, portanto, a gente deve ter apanhado-se, pronto, foi isso. E depois fomos lá falar com eles e depois comparámos a base de dados, o processo à base de dados e depois renovou-se várias vezes. E, portanto, a gente foi... Fomos lá vários grupos de pessoas a fazer formação e testar resultados e editámos alguns artigos na revista deles. Eu não sei como é que se chamava, mas sei que há uns estudos que a gente faz como é da Itália, a Espanha e Portugal e mais não sei o quê. Sim. Porque a gente compara as evoluções. E, pronto, durante alguns anos trabalhámos muito com eles. Como é que começou? Não lembro. Eu acho que foi. Deve ter sido um artigo que a gente leu ou não. O Freire acho que só mais tarde é que... É mais tarde. O Freire está lá, lembra-se de quando nós fomos a Toulouse, em 86. O Freire veio de Paris... Ah, pois. Já está bem. Que estava aí. Já está em 86. Pois, e os estudos que a gente está aqui a falar são anos 80, não é? É, claro, claro. A gente edita o livro, assim, em 83 ou não sei. Claro. Acho que é a altura disso. E mesmo o Guilherme, creio que também é tão tranquilo como isso, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que já não é uma fase mais adiante que a gente manteve aquela cooperação com... A gente manteve sempre a cooperação com o CEPI. Pois, pois. Até o GB acabar, praticamente. Porque o senhor renovando a base e o melhorando a base e a gente ia atualizando os dados. E depois também fizemos a mesma metologia aplicada a uma versão mais regional, da análise regional, da análise... Portanto, a gente foi mantendo essa relação com eles. Olha, oh, oh, oh... Lindo, desculpa lá só aqui fazer uma conversa mais no ar também. Porque às vezes nisto... Quer dizer, a gente olha para Portugal naquele período e não tenho dúvidas nenhumas pelo que estás a dizer, que do ponto de vista do conjunto de trabalhos estruturados aqui, centrados na nossa realidade, com o tal pensamento próprio, seja isso o que for, seja um pensamento elaborado, ou seja, uma forma de fazer economia, o GB é, obviamente, um nó, o único nó em que aqui se forma e que é minimamente estruturado, agregado ou denso. Mas, portanto, digamos que tem todas as condições para que, ao falar com outras estruturas de investigação económica, o faça, de certo modo, de igual para igual. Contudo, também é verdade que o GB é um núcleo pequeno, comparativamente... Muito pequeno. Muito pequeno, não é? Num país pequeno. E, por vezes, tem-se um bocadinho a ideia que, ou melhor, tem-se duas ideias sobre isto. Uma é que, do ponto de vista destas ligações, mas, basicamente, a malta está toda no mesmo plano e, portanto, conversa umas com as outras e diferencia-se umas às outras, ou, inversamente, a ideia de que quem está aqui tão centrado como vocês estavam em toda aquela turbulência de coisas, de solicitações e não sei quê, que, basicamente, tem que ir onde as coisas já estão mais consolidadas e, ao bocado, pedir emprestado e trazer para aqui. Ou seja, é mais uma relação centro-periferia, para dizer isto em poucas palavras. Como é que tu achas que, realmente, do ponto de vista do GB foi? Foi uma relação centro-periferia ou foi alguma coisa em que estávamos aqui todos com os mesmos galões relativamente a essas instâncias internacionais? Naquela parte que eu mais participei, eu acho que há um bocado, a gente foi lá buscar coisas que a gente não tinha, não é? Portanto, não... Até que nós éramos um gabinete universitário, não é? A gente não tinha... Agora, outros colegas nossos que eu não sei exatamente qual é que era a relação, não é? Agora, a gente, inicialmente, a gente foi buscar coisas lá fora. Agora, como tínhamos capacidade de aplicação e de fazer trabalho, eu não sei se o PI terá tido muito mais gente na Europa, na altura, a utilizar os dados deles e a fazer aquilo de uma forma atualizada e consistente e não sei o quê. Não é por acaso que a gente escreve um artigo sobre Portugal, Espanha e Itália, que não metia nenhum de outros, não é? Isso era melhor de escrever. Exatamente. E eles próprios, não é? Portanto, eu acho que a capacidade que a gente teve de utilizar e de adaptar e a não sei o quê, eu acho que nos deu aí. Mas, inicialmente, eu acho que a gente, de facto, tinha uma coisa que a gente conhecia muito bem a economia portuguesa. Claro. Do ponto mal ou bem, mas conhecia bastante. E, portanto, isso era uma coisa que tinha algum impacto, não é? A gente, os nossos textos sempre foram, basta ver esse da análise social, não é? Exatamente. Claro que aí o Félix tinha uma formação bastante, o Félix tinha uma formação bastante avançada, não é? E era uma grande cabeça, não é? Entendi. Uma grande cabeça. Portanto, mas eu acho que a gente, do ponto de vista, no caso do CPI, a gente claramente vai buscar um instrumento que a gente acha que é interessante e que responde àquilo que a gente nunca sabe, no fundo. A gente vai buscar uma coisa e que a gente acha que, no fundo, se identifica com aquela metodologia, não é? E, a partir do momento em que a gente começa a aplicar aquilo, dá-nos algum estatuto lá fora, não é? A gente está a fazer, trabalhar aquilo para um banco de fomento, tudo aquilo, e os tipos vêm cá, vem cá, vem cá, não é? Portanto, percebe-se que, não sei se eles teriam muita gente ao mesmo nível de resposta. E, portanto, o trabalho aí era bastante de igual para igual. De igual para igual. Olha, relativamente, claro, aí estamos a falar de outras coisas, mas relativamente à Nazem do Porto ao Porto, não é? E aí penso que foram relações, sobretudo, com a Maiti, não? Sim, tiveram cá várias vezes, como é que se chamavam? É uma das pessoas que sei que tiveram cá várias vezes. Tenho uma ideia. Alguns não desconhecidos. Exatamente, exatamente. E relativamente... Mas aí quem ia lá fora era mais de Santa Maria e tal, ela é que tinha essa relação. Nunca fui, na base do input-output, eu estava muito bem isso, nunca fui a lado nenhum. Eu estava trabalhando com a Santa Maria e o informático, como é que ele se chamava, o colega nosso, que era informático. O tal que ia trabalhar à noite. Não, não. Sim, também, ele também ia. Mas havia mais gente. Mas o chefe daquilo, ele trabalhava muito conosco nas matrizes. Não era só o informático, ele percebia também da economia, portanto. Era o que dava aulas no exego, não era, também? Talvez. Sim, sim. Eles é que iam muito lá fora e traziam os dados, traziam os... Relativamente à OCDE, às missões da OCDE, houve trabalho também grande com a OCDE? Eu, suponho que o Carvinho, talvez, eu só comecei a participar com a OCDE já nos NICT. Ok. Nunca, nunca tinha participado em coisas com a OCDE. Minhas relações internacionais foram-se basicamente com o CEPI e com o Grenoble, depois também foi a essas viagens que tínhamos em Nápoles, em Toulouse, andámos em diversas coisas. Isso era com o track de ban, não é? Aquela de Toulouse foi o track de ban. A gente participou em várias coisas, mas já tinha material, já tínhamos resultados, não é? Claro, claro. Portanto, andámos nessa, já tínhamos resultados, mas participámos. Portanto, já estávamos na Universidade, não sei se também há alguns casos, já fui por causa da Universidade, não sei. Claro. Por causa do Instituto, não. Não foi muito... Mas foi só, era mais GB. Era mais GB. Certo. Olha, uma outra coisa, já de outra natureza, no Algarve está a biblioteca do Gerai. Isto é mais um sítio. Uma parte foi para o Izeque, acho. Uma primeira parte, porque o Izeque ficou com ela e depois o Algarve ficou com a maior parte. Eu fui lá, que há tempos, e fui lá ver a biblioteca, que está lá numa... Se bem que ainda há pouco tempo, a Genico tinha uma parte ainda ali numa rua ali ao pé. É engraçado os outros, não é? Porque, ou seja, há dois aspectos. Há a biblioteca do Gerai, que aliás é muito interessante visitar, porque lá está o trabalho que tu andaste a fazer, a gente passa por ali. Eu fui lá visitá-la com a bibliotecária da Faculdade de Academia do Algarve, com dignos arquivos, e... Bom, e ela varia-nos aquelas estantes, e a gente via, vocês liam, não é? Revistas, as... Boa, revista então é uma... Exatamente. Está lá o fecheiro também. É uma dos estudos da Unido, eu lembro que a gente tinha aqueles livros azuis. Já não sei quem havia a Unido, sei que alguém que tinha relações com a Unido, porque há muitos estudos industriais. A Unido era a agência das lancesas... A agência das lancesas para a indústria. Para a indústria. Exato. Pós. Exatamente. A gente tinha duas coisas da Unido. Também aprendi muito com as coisas da Unido. Em termos de setoria, havia umas fichas, porque eles tinham a indústria do sabão. Como é que era a indústria do sabão? Tinha ali as fichas todas. Claro, é incrível. A Unido, mas eu não sei quem tinha a relação com a Unido. É, claro. Sei que alguém tinha, porque a gente tinha muita informação, muitos estudos feitos por outros. E mesmo o Banco Mundial, o Carvino tinha realmente uma agenda internacional bastante larga, não é? Claro, claro. Olha, mas não me quero esquecer de uma outra coisa que te queria perguntar, mas talvez não me esqueço. Mas ainda neste aspecto, há a biblioteca e há propriamente o arquivo de documentos. Não, ou isso não existe. Quer dizer, quem quisesse, não é bem o nosso caso, mas quem quisesse fazer a história meticulosa do... Eu não sei. Há um certo tipo de literatura que não era centralizada. Eu acho que era dos grupos. Cada um tem em casa, não é? Quanto muito. Eu deixo... Mas esse sítio da Genicte, onde está... Ah! É onde? Qual é essa rua onde está... É uma trans sala a Dom Carlos, como é que se chama a rua... Eles tinham lá um arquivo, que é o arquivo... Havia uma biblioteca na Genicte também muito grande, não é? Pois, claro. Há uma altura que eles acabaram com a biblioteca. E uma parte da biblioteca do Genicte estava... Na... De ser levada também para a Genicte. Também estava lá... Eu cheguei lá com o Pimpão, acho que eu... Ver o que é que lá havia, coisas que lhes interessassem também. E era da Genicte, mas ainda tinha coisas do Genicte. Mas era mais biblioteca ou mais arquivo? Porque antes era mais biblioteca. Era biblioteca. Era biblioteca. Aquela literatura cinzenta, não é? Claro, claro, claro. Estudos. Relatórios, claro. Livros de capa grossa, já havia poucos, mas já tinham sido levados por outros. Mas ainda... Agora, ou propriamente os ativos, eu acho que isso é capaz de se ter perdido, não é? Pois, pois, pois. Também tenho a sensação. Eu... Não sei. Não sei responder, mas é capaz de se ter perdido. Pois. Olha, voltando a outro assunto... Eu vou... Ou perdido? Se calhar falando com as pessoas... Claro. Há a ideia de que, aqui assim, em Portugal, neste debate económico e saber quem é que vai, digamos, ganhar o debate económico, se é uma visão, enfim, mais estruturalista, mais centrada nas estruturas da economia, numa ótica de desenvolvimento, numa ótica de planeamento e de estratégia. Ou, simplesmente, é uma parte que vai querer, digamos assim, diluir o país nos grandes cánonos ortodoxos da economia. Há muita ideia, mas não sei se isto faz sentido e criar a tua opinião, que este debate acabou por passar pelas conferências da Gulbenkans sobre a economia portuguesa. E, não sei se certo ou erradamente, há quem diga, pá, a primeira conferência de economia portuguesa ainda foi, de alguma maneira, abreviando-me muito rapidamente, ainda foi, de alguma maneira, uma conferência em que aquilo que o Javier representa ainda foi dominante. A segunda conferência de economia portuguesa, ao contrário, já foi tomada, pá, já foi tomada pelos gajos da Nova, para não falar mal e depressa. Isto faz algum sentido no teu espírito? Sim, eu acho, acho que é isso que aconteceu, não é? Hum, e tu tens essa emoção na altura? Sim. Acho que se percebi isto, não é por acaso que acabaram com o Javier, não é? Claro, claro, claro. Sim, sim. Eu acho que o Gabriel e as pessoas tinham ódio àquela gente. Mas as conferências... Se bem que algumas pessoas já eram pessoas da Nova, quer dizer, não, é contraditório, não é? Mas há uma visão, de facto, da economia, basicamente, no certo momento, que traduz para a ideia que a microeconomia é que conta, não é? E, portanto, o resto é um bocado uma economia feita a partir desse pressuposto, não é? E isso tornou-se dominante, eu acho. Acho que tornou-se dominante. Não sei, eu não tenho combinado agora entre as universidades, entre as escolas, não. Mas a ideia que eu tenho é que a economia é dominante. E não é por acaso que, em termos de escolas internacionais, na economia, quem a gente tem bem cotado são as escolas de gestão, não é? Claro. Não é por acaso que não tens propriamente a economia, propriamente dita, em grandes escolas internacionais, não é? Claro, absolutamente. Sim, sem dúvida. São também coisas feitas pelos próprios, não é? Sim, também, mas é um fato. Hoje os macroeconomistas não estão tão interessados. É verdade, é verdade. Absolutamente. O que existe e o que vai reformar a cabeça das pessoas para assim... E depois, a partir de um certo momento, a ideia de ciência e económica passou a ser a ideia de matemática e económica. Claro. É uma sofisticação, tem a ver com a sofisticação dos modelos e tal, não tem a ver propriamente com a adesão à realidade ou com a... Quer dizer, eu acho que... não sei. Portanto, eu acho que há uma altura em que, mesmo quando se disputam os prémios nobres e não se fica de economia, eu já me perdi um bocado, não é? Porque eu acho que há duas ou três não têm... Eu lembro-me quando a gente fazia econometria, não é? Porque havia sempre uma maneira de fazer aquilo que era tirar umas variáveis, aquilo se podia logo... Rapaz, o gajo não tem que ter necessariamente a compreensão da realidade. Não. Tem que ter uma descrição coerente da realidade, não é? Mas não tem que ser uma versão explicativa, não é? Não faz parte da obrigação do economista, desse economista, ter uma explicação para as coisas, não é? Claro, absolutamente. Portanto, a partir daí eu perco-me, não é? Porque eu não consigo perceber se não tiver uma explicação. Exatamente. É bom, a econometria é bom para a gente encontrar coisas, explicações, relações, mas quer dizer, para ter uma explicação, não é? Claro, claro. Se não ter uma explicação... Tu participaste mais diretamente nas conferências, designadamente na primeira, não lembras-te disso? Eu participei... não era... não, eu participei nas conferências da Ordem dos Economistas, da Associação dos Economistas. Lembro-me disso. Exatamente, exatamente. Há uma organização de bocadilha, índia, por não sei quem, ainda não sei como é que era. Era a mandala amargada. Era a mandala amargada. Participei nesta. Houve uma grande conferência que foi no... São Luís, lembras? Exatamente. Que vocês apresentaram. Eu participei nas primeiras, apresentámos lá o nosso subredo, no Banco de Fomento, não é? O resto do Banco de Fomento ficou chateado connosco, apresentámos-nos publicamente, a descer em ele. Então veio-me aqui para o gol. Mas na Golbanker eu acho que já participei numa. Ah, não é? Já não mesmo bem quando. Certo. Participei. Participei. Participante. Eu me lembro de uma polémica do Carvinho, o Alfredo Sousa, por exemplo. Não me lembro. Nessas conferências, mas eu acho... Nessas conferências. Mas depois eu acho que deixei, há uma altura que eu deixei de participar. A minha vida. E deixei de participar nessa. Mas acho que o dominante na economia é essa escola, não é? Pois. Sem dúvida. Não sei para dizer, a fé que sabes que as universidades devem terminar nessa perspectiva. É a ideia que contém é essa. O nosso projeto aqui corresponde muito a essa ideia. A ideia de que dos anos 80 para cá, ou melhor se calhar se chegarmos aos anos 80, nós ainda vemos uma coexistência relativamente articulada entre a investigação económica, a forma de fazer economia, que por exemplo levam a que encontremos artigos de economistas e não foi só o vosso, nada social. Portanto, juntamente com artigos de historiadores, de sociólogos, etc. E que depois tens um caminho que acelera muito rapidamente, que é muito determinado pela forma como se vão fazer doutoramentos lá fora, especialmente aos Estados Unidos. Eu acho que sim. E que depois, claro, significa... Normaliza. A emergência é o grande instrumento. É a nova. Por isso é que nós temos aqui dois estudos de caso, ou três, que é este do GBAI, é um sobre a nova, não é? Para ver toda essa gente que ainda está viva, na sua grande parte, ou menos não. E depois um outro estudo sobre o Banco de Portugal, que em certo sentido também faz aqui de sete destas coisas. Mas, portanto, a ideia é essa e, portanto, como já calculas, um estudo como este do GBAI tem a ver com o quê? Tem a ver com várias coisas. Olha, tem a ver com um dia eu estar a presidir um júri de doutoramento, umas provas, não a um júri de doutoramento, umas provas académicas de agregação, de história económica, e, no meio disso, eu comecei a me lembrar que errei, mas ainda ninguém estudou o GBAI. Porque a malta estava ali a estudar outras coisas, era uma organização boa, naquele caso até, olha, da organização corporativa, dos estudos das pescas, da economia do bacalhau, não sei o quê. E eu pensei, olha, caramba, ainda ninguém estudou isto. Pois, claro, há uma razão que, como bem imaginas, é também pessoal, não é? Intelectual e pessoal, e tem a ver com vocês todos. Mas a outra razão para estudarmos o GBAI é um pouco isso. É que, do ponto de vista institucional e do ponto de vista da produção de uma série de estudos, vamos chamar assim, para não estar cá com o pensamento económico, nós temos aqui um dado muito claro de um grupo de gente, de uma estrutura, que, na verdade, faz economia de uma determinada maneira, e que produz conhecimento económico de uma determinada maneira. E essa maneira, evidentemente, é contrastante com aquela, como estávamos a falar, que vai, que vai emergir depois, e que, evidentemente, quer muito mais centrar-se, ela é micro por um lado, mas é também macro por outro, porque quer concentrar-se nas grandes variáveis macroeconómicas, ou seja, na política ocidental, no primeiro momento, que não agora, na política monetária cambial, e, portanto, é tudo aquilo que permitia-se normalizar a economia, não é? E, portanto, é esta a razão de ser... Pô, porque a história nunca acaba, não é? Pode ser que ainda venha a haver uma volta aí, não é? Ah, claro. Nunca se ponha para haver. Cá estaremos. Nós éramos uma geração, pelo menos a minha geração, em que a economia era uma ciência social, não é? Basicamente, a gente tinha uma formação que tinha uma aprendida na sociologia, não sei o quê. Eu lembro que estudei essas ciências todas. Claro. Porque a gente tem a ideia que economia é uma ciência social. Estás a ver? E que nome que é isso? E esse ponto de vista era... Bem, e isso depois foi ultrapassado, não é? Eu acho que os impasses que há na sociedade vão mais tarde ou mais cedo levar e que têm que se olhar para aí outra vez, não é? É absolutamente. Não há solução. Não há solução. Ainda porque aquele período áudio, não é? Da Madame Tess e do Rigny, não sei o quê, que era para ser desbloquear e desbargoar e não sei o quê, eu acho que neste momento já deu o que tinha. Já deu os disparados todos. E o que estava a dar agora é complicado. Se calhar a solução é capaz de estar noutras coisas. Não sei bem o quê, mas é capaz de estar a dar uma volta a esse pensamento. E se calhar passa até por coisas que, em certo sentido, vocês também exemplificam bem, que é, como muito desse pensamento realmente está cristalizado e contribui muito para uma maneira de ver a Universidade. se calhar também passa por inventar outra coisa ao lado, como vocês inventaram que hoje, não é? Bem sabemos que há dentro do Brasil de Estado, bem sabemos que havia um secretário de Estado chamado Rogério Martins, mas passa por inventar outras coisas que se calhar tem que ocupar um lugar que a Universidade já ocupou. A questão é que nessa fase do regime há um programa de mudança. Claro. Havia uma situação que há pessoas que querem mudar, mal ou bem, para algum lado. Portanto, a montada de um aparelho de óbito, não é? Para tornar possível mudar. E essa ambição desapareceu, há uma altura em que desapareceu. A gente deixou de ter uma mudança, passou a ser um estado de espírito. Preciso melhorar a economia, terá mais competir. Mas não há uma estratégia, não há nada, não é? Claro, absolutamente. E é isso que a gente ainda vive um bocado nisso, não é? A gente ainda vive, desde neste momento, eu acho que o Porto Criptomo continua com o mesmo problema. Então, basicamente, é microeconomia. Claro, absolutamente. Mais recursos humanos, menos recursos humanos, não sei o que mais. Quer dizer, não tens... não há prioridade, senhor. Exato. Em termos de captação, principalmente, de São José. Claro. São vítimas... a política é vítima do... do nome do investidor, não é? Quer dizer, se puder ver o Google, a gente dá. Se for, não sei o quê. Quer dizer, se tiver visibilidade, o Estado está interessado. Mas, quer dizer, não é... não tem a ver com critérios de política, não é? Tem a ver com critérios de política, basicamente. Absolutamente. Mas continua a não haver, continua a haver este problema. A gente vai ter um problema daqui complicadinho, não é? Porque este aumento com a valor das exportações, não é? Tem a ver com o investimento, há um ou dois anos, da forma da Alta Europa, não é? E que agora está a lançar um novo modelo, e quando chegar ao... Capacidade utilizada... Capacidade de crescer... Apá, deixa de crescer. Claro. Exatamente. Exatamente. Ou está a haver outros investimentos significativos, ou este crescimento que está a haver agora, deixa de crescer, porque o que a gente está a viver é desse investimento que foi feito há dois anos, há um ano. Estamos a falar de um efeito trimestral, não é? Estamos a falar da discussão sobre a evolução da construção econômica, ninguém a falar disso. Quer dizer, é só, é mais consumo privado ou é não sei o quê? Está bem, mas estamos a falar do quê, não é? Investimento em quê? O sistema produtivo e a forma a dar ao sistema produtivo desapareceu da discussão econômica. A ideia do tecido e de não sei o quê, do sistema e tal, não há. Não só não há, mas acho que não deve haver, não é? Exatamente. Não há, mas sabe para não sei o quê, para decidir, para não sei o quê. Quer dizer, isto é para desenvolver a economia, não é? Como é que a gente desenvolve? Não há esse pensamento. O pensamento é, a economia desenvolve se tiver empresas competitivas. Ok. E qual é que é a estratégia? Não há estratégia. A estratégia é baseada na inovação e no recurso humanos. Que basicamente resume-se a isto. E já não é mau, não é? Claro. Mas quer dizer, toda a gente diz isso. Só que uns dão isso na interpretação, devido de outros, não é? Claro, absolutamente. Portanto, eu acho que a gente continua, mesmo a política como neste momento, é continuar a ser a mesma coisa que tem sido nos últimos anos. Não deixo cá fundos militares, dá o que é, assim por exemplo. Basicamente é a mesma coisa. Bombar o dinheiro, ou abrir as fronteiras para que alguém... Sim, mas agora estão abertas, não é? Exatamente. Há muito tempo. Há muito tempo, não é? Claro. E o que é que é isso? Ver quem é que atravessa ali a linha de fronteira para o lado de cá. E a discussão económica, mesmo com pessoas de esquerda e tal, está muito à volta disso. Tipo, se és de esquerda, achas que o consumo privado e o rendimento é importante, não é? Se não és de esquerda, se és exportação, estás-te pegando para a expressão. Mas, quer dizer, básico, mas o plano da discussão, aparentemente é comum. Não é? Quer dizer... Exato. Claro, claro. Andámos ali, quer dizer, só para... E quando acabar o... Apesar disto está lá da Autoeuropa, o que é que vai acontecer? Absolutamente. Não podemos continuar a pôr turistas no bairro Alto, não é? Não, o problema é que eu acho que vai acontecer é isso. É que o turismo é aquela... Como o Médio Oriente vai continuar naquela desgraça durante ainda muitos anos, não é? Eu acho que não é, aparentemente não. Tem sempre ali uma... Claro. É como um reator atópico, não é? Tem sempre rádio a atividade para gerar propria. Exatamente. E eu perguntei, aquela gente toda, não é? Que eram grandes destinos turísticos, quando é que vai voltar a ter... Ser um grande destino turístico? Parece. Absolutamente. Enquanto muito, se calhar o Marrocos, está bem, não é? Mas, quer dizer, a Tunísia, talvez, não sei. Sim, mas... Mas, quer dizer, o Egito... Não é tão... Claro, claro. Quer dizer, portanto, a gente tem condições, de facto, a Grécia também vai retomar, não é? Claro. Mas aqui nesta zona, não é? A gente tem condições para, de facto, como é pequeno, continuar a receber turistas e turistas e turistas e turistas. A gente não vai acabar. A única alimentação era o Porto de Lisboa. Exatamente. Porque está um bocado cheio. Mas tirando... Mas a venda, depois o outro... Mas também já nos fazia se entrar pelo Porto e... Bem, então, por outro lado. Mas, quer dizer, mas, de facto, o perigo neste momento é esse. O turismo está com uma grande força, não é? E, portanto, está com um grande potencial de crescimento. E, portanto... Quer dizer, durante muitos anos a gente vai continuar com o turismo. Claro. E, portanto... E ninguém pode dizer que não quer turismo. Porque, ok, tudo bem. Mas, quer dizer... Mas o facto é que isto substitui... A balança comercial pode começar a cada vez mais deficitária. E o espaço de manobra que há para manter isso... O turismo para um lado e os regressos imigrantes, por outro... É tão grande que a gente daqui a dez anos... Andamos a... Se calhar a viver disso. E depois, quando a gente descobrir... Tem que ter um problema em casa. Está descalço. Está descalço. Está descalço, não é? E isso... A história... Sobre esse assunto já nos devia ter ensinado, não é? Mas eu acho que as pessoas não... Não querem pensar nisso. Porque é tão fácil deixar o turismo entrar. Ainda por cima, agora... Temos os turistas que ganham e gastam mais dinheiro. Que era uma coisa que a gente durante anos não conseguia. Que era... O turismo era os gajos dos ingleses que iam para o Algarve, não é? Depois havia uns gajos que jogavam golfe e outros gajos que sobe bem à noite, não é? Portanto, basicamente... E agora não. Tu agora tens os chineses que gastam dinheiro e tens um monte de gente, não é? Os aviões da China vêm cheio de gente, não é? E gastam dinheiro. Portanto, temos o turismo também. O per capita do consumo daquilo é cada vez mais sofisticado. E, portanto, o turismo dá-nos aqui uma saída, uma folga... Absolutamente. Uma folga muito grande. Toda a discussão sobre a política económica eu acho que é adiada por isso. Não retira qualquer... Nem vale a pena discutir. A pessoa diz qualquer coisa e diz... Ah! O que é que estás a querer definir prioridades? Não escolhas prioridades. E entra-se logo daquela discussão económicaísta, a saber... Ah! Mas é bom! Porque é que estás a dizer que é mal? Ninguém está a dizer que é mal. Estás a dizer que é mal. Estás a discutir os impactos. Ah! Se calhar combina a gente ter um turismo não com tanta gente, a gastar mais dinheiro, não só na praia, mas se calhar também no turismo cultural, de turismo não sei o quê, que dê mais serviços, mais qualificados, em vez de ser só o pessoal que está a servir na mesa e fazer as camas... Ok! Mas isso é um turismo... Não pode ter muita gente. Se tiver muito mais gente, o volume liquida... Liquida. Liquida ao turismo. A gente percebe isso. Deve haver um compromisso social... Ok! Então a gente vamos tentar não aumentar muito a quantidade de gente, aumentar pouco e tentar... Mas não consigo ter esse compromisso. Claro. Mesmo quando chegas abaixo e tens aquilo cheio de gente, quando chega um barco, não é? Porque aquilo não interessa a ninguém. Não. Nem aos turistas. Portanto, daquilo daquilo equivocado tem um efeito ao contrário, tem um efeito negativo, não é? Assim como se o aeroporto começar a ter enchentes abaixo, as pessoas começam a ganhar a fama que Portugal não se consegue entrar, porque aquilo está, é só turistas. E isso um dia acontece, não é? Eu ontem tomei a decisão de que, ao contrário do que me é habitual, estou a falar de uma coisa marginal e ridícula, como já vão ver, mas ao contrário do que é habitual, deixo de sair do comboio no Oriente para tomar a linha vermelha, porque aquilo não se consegue entrar na linha vermelha. Não, está cheio de gente. Portanto, eu venho, ao contrário da tendência que tenho, venho para Santa a Plata e depois tomo uma linha mais calva, não é? Ah, pois não. Ou seja, há elementos repulsivos que são absolutamente... Não, isso acaba por ficar um bom turismo. Claro. E a gente, em vez de puxar um turismo de mais qualidade e que deixe de ficar mais dinheiro, acaba por estragar isso. Estraga... Uma vez fiz esse comentário no Facebook, uma vez ou qualquer, disse, e pá, convém a gente decidir mais, em Lisboa dá-te uma boa imagem, um porto e não sei o quê, convém-se fazer uma boa imagem. É, não é? Uma boa imagem decidido. Não na quantidade, mas na qualidade. Ah, de preferência aos dois. Ah, mas não dá. O problema é que não dá. Não dá a ter muitos e de boa qualidade, de cada vez maior. A quantidade dá liquida à qualidade. Exatamente. E as pessoas não percebem isso. Claro que há uma fase em que se está a usar casas usadas, não sei o quê, reconstruir, feituras local e não sei o quê, há uma coisa que dá alguma... tem alguma tolerância de crescimento. Claro. Mas depois começa a ser... Não, mas estás a ver. Começa a liquidar. Como digo, aqui há dias, uma outra coisa que fui fazer foi rever os dados da evolução demográfica por municípios em Portugal. Pai, de facto, nunca tinha reparado que na evolução de 2011-2016, portanto com estimativas do INE, o município de Lisboa e o município do Porto têm um comportamento demográfico igual ao dos municípios do interior. Ou seja, decrescem na casa dos 15%. O que é que isto quer dizer? Epa, quer dizer aquilo que os que aqui estamos sabemos o que é. Temos uma forma de crescimento aqui, concentrado, para falar só de Lisboa, porque é só Lisboa, é Lisboa que se nota, que é basicamente periférico. Isto é, vais ver até onde é que cresce muita gente. Cresce-se em Odivela, em Londres, em Cascais, em Sintra, no Seixal, em Malta. Ou seja, tens aqui um modelo centro-periferia dentro da própria cidade de Lisboa, mas com uma particularidade, é que há esvaziamento do centro. Põe-se ao contrário de Paris e tal, em que há bons comboios, não é? A gente aqui não está. E, portanto, as pessoas que vão para esses títulos têm que vir de carro, não é? Exatamente. É uma coisa de loucos, não é? E depois a gente fica... A linha do oeste, não é? A linha do oeste é uma coisa surreal. Surreal? É uma coisa... É uma coisa primitiva, é surreal. Portanto, mesmo agora que estão a investir para aquilo andar até torres a 140 horas, assim, uma coisa qualquer. Porque aquilo para Aram de City é uma linha única, é não sei o quê. É surreal. Aquilo em Paris é um ré, não sei o quê, não é? Que vai até mais longe. Claro. E a gente aqui não. A gente manteve a linha de Cascais, manteve a linha de Sintra, não é? Epá, que estão a arrebentar para as costuras, não é? E não fez demais. A linha do Norte, pelo entroncamento, não é? Que vai até o entroncamento, a gente a viver para ir a fora, não é? Não tens, não... Investiste, investiste, fizeste cidade, fizeste tudo sem pôr comboio. E, portanto, tens o IP19 cheio de gente, não sei o quê. É uma coisa completamente surreal. As pessoas não se revoltam. As pessoas não se revoltam, quer dizer... Não é? E, portanto, não tens alta história de Cascais até. Claro. Não fizeste, de facto, caminho de ferro. E agora, se calhar, em alguns casos, já é tarde. Porque tu, agora, já não consegues fazer linhas, tens construção. Ainda há tempos, alguns problemas em Benfica, não sei o quê, por causa de uma autoestrada. Não se conseguia fazer aquela ligação, porque estava cheio de casas no meio, não é? Claro. Porque a gente construiu, a gente não construiu. Portanto, eu acho que a gente tem um modelo estranhíssimo, não é? Portanto, não... E agora, com o turismo, o turismo vai ocupando essa coisa. Esse Donald do meio, não é? Essa parte do meio que foi ficando vazia, não é? Vai sendo ocupada pelo turismo. Porque a malta, como também não havia caso para arrendar, a malta vai lá para fora, compra uma casa na Malveira, ou compra uma casa mais barata, não é? E depois vive lá, não é? E isso é compatível com o seu ordenado. Mas cada vez vive mais longe, não é? Depois de ter o filho que está no infantário, depois não sei o quê. São lógicas de vida das pessoas horríveis. Absolutamente periféricas. Periféricas, não sei o quê. E esta conversa, que é uma conversa que há anos que... Eu leio de uma vez que fui fazer uma conferência a Torres Vedras, na altura que estava a ser feita na Autostrada, há 8. E eu fiz uma conversa completamente surreal, porque era uma conversa a contracorrente. Dizendo, por exemplo, não façam aquilo que é o óbvio, que é fazer Torres Vedras um novo dormitório. Claro. Mas a malta estava tão contente. Não faço isso. É uma zona tão rica de recursos, aquilo, de gota e não sei o quê e tal. Mas a malta quer lá saber. É, certamente. A malta quer lá saber. E as câmaras e tal, que foi expandir, expandir até... Não, o mensageiro dessas mensagens nunca é bem... não. Agora você... Sim. Obrigado.